A gravidade da situação que estão submetidos os servidores da segurança pública no Estado, notadamente, quanto à ausência de recomposição das perdas inflacionárias nos últimos quatro anos e o parcelamento dos salários há três anos e um mês, o que vem acarretando grave situação de endividamento de suas famílias, afetando, inclusive, a saúde desses profissionais levados ao desespero. E a receber, discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública cuja finalidade é debater a gravidade da situação a que estão submetidos os servidores da segurança pública do Estado, notadamente, quanto à ausência de recomposição das perdas inflacionárias nos últimos quatro anos e o parcelamento dos salários há três anos e dois meses, o que vem acarretando grave situação de endividamento de suas famílias, afetando, inclusive, a saúde desses profissionais levados ao desespero. A presidência registra e agradece a presença do ilustre deputado federal, o subtenente Gonzaga, que já se encontra à mesa dos trabalhos. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos. O senhor Adeilto de Souza Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, o SINDASP. A presidência convida o senhor Wilton Ribeiro de Salles, presidente do Sindicato dos Perícios Criminais do Estado de Minas Gerais, para tomar assento à mesa dos trabalhos. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados. O subtenente Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. O sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais. O sargento Luciano Santana Bremer, presidente da Associação dos Praças do Nordeste Mineiro, Bombeiros Militares e Policiais Militares, APMN. O sargento Valter Carvalho, presidente da Associação Central Única dos Militares de Minas Gerais. O sargento Barreto, vice-prefeito do município de Nanuque. A presidência agradece a presença dos policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e sócio-educativos, esposas, familiares. A presidência agradece a presença de todos. Sejam muito bem-vindos a esta audiência pública. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, também na qualidade de autor. Aliás, passo a palavra ao deputado Bruno Engler, também um dos autores do requerimento que deu origem a esta audiência pública, para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Boa tarde, sargento Rodrigues, presidente da comissão. Boa tarde a todos os deputados aqui presentes, todos os presidentes da associação e àqueles que nos assistem. Eu creio que esta audiência pública é muito importante, por isso assinei o requerimento junto de vossa excelência, para que a gente possa discutir a situação dos servidores da segurança pública, que tem sido muito dura pelo fato de não receber o salário em dia, de ainda não ter recebido o décimo terceiro, de estar enfrentando uma série de problemas que o Estado precisa ter carinho com essas pessoas, porque, na hora que a coisa aperta, ninguém liga para o Batman, o povo liga para a polícia. Então, a gente precisa cuidar e respaldar essas pessoas. Espero que a gente possa ter relatos muito importantes aqui do que está acontecendo com os policiais civis e militares, os bombeiros, os agentes penitenciários, todos os representantes da segurança pública, e que a gente possa ter um diagnóstico da gravidade da questão. E seguimos em diálogo com o governo para buscar uma melhora. Já conseguimos que o décimo terceiro seja quitado em maio, estamos avançando e esperamos avançar ainda mais. Agradecemos ao deputado Bruno Engler, deixar registrado, o deputado Bruno Engler tem sido um grande companheiro nessa nossa luta, tem nos ajudado, tem sido muito coerente com as suas posições aqui na Assembleia, inclusive em defesa dos servidores da segurança pública. A presidência passa a palavra ao coronel Sandro para as suas considerações iniciais. Bom dia, presidente. Sargento Rodrigues, na pessoa de quem eu cumprimento os parlamentares aqui presentes, parlamentares estaduais, deputado federal, subtenente Gonzaga, obrigado pela presença. Prezados, presidentes de associações, da Polícia Militar, e de outras instituições aqui, da Polícia Civil, se estiver presente, agentes penitenciários, sócio-educativos, prezados policiais militares, policiais civis, familiares, todos que vieram aqui hoje na nossa audiência pública. Fico muito feliz de estar aqui, porque todos nós temos o mesmo propósito, é fazer uma defesa segura, firme, coerente com aquilo que nós acreditamos porque um Estado sem que uma segurança pública funcione adequadamente, ele perde muito. E para que a segurança pública funcione adequadamente, os seus servidores, e aqueles que dependem dos seus servidores, têm que estar confortavelmente em termos de finanças, em termos de saúde mental, em termos de saúde física, em termos de preparo técnico e intelectual. Então, é só isso que nós buscamos. E as ações de nós todos, incluindo parlamentares, policiais militares, civis, familiares, nesses últimos tempos, e também do coronel Mendonça, que aqui ainda não se encontra, elas serviram a esse propósito único, assegurar os direitos nossos, receber a contrapartida pelo trabalho que é realizado, e assim fazer com que todos esses profissionais tenham uma melhor qualidade de vida. e aqui eu quero parabenizar a todos, em especial o deputado Sargento Rodrigues, que tem 20 anos de luta nessa causa, e que, depois da eleição daqueles primeiros deputados, lá na década de 90, 1990, no século passado, a nossa situação na segurança pública, e em especial na polícia militar, melhorou muito. E é isso que nós estamos querendo manter. É um nível de dignidade para que a gente possa exercer a nossa missão constitucional, que é proteger o povo de Minas Gerais de todas as maneiras. E é isso que nós vamos fazer. Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Coronel Sandro. Nós também estamos aguardando ainda a presença do Tenente Coronel Mendonça, que esteve junto conosco, ombriando lado a lado nessa luta. Eu vou pedir um favor a todos vocês que aqui se encontram. Não sei se aquela turma que está lá fora está participando desta audiência pública. Eu não sei. O pessoal que está lá fora, o pessoal que estiver aí fora, por gentileza, pedir o pessoal para vir aqui um pouco para frente. Vocês que estão aqui, vocês que estão aí atrás, por favor, para nós é que é até melhor na hora de fazer a tomada das imagens. A turma que é da área da comunicação e sabe disso. Então, melhor. E se o pessoal que estiver lá fora, estiver participando, pedir o pessoal. Pedir o pessoal para vir para cá. Os companheiros aí, eu tenho muito espaço. Pedir por favor, para vocês virem para cá, porque aqui fica mais próximo e vocês têm condições de acompanhar com mais tranquilidade, todas as intervenções, todas as falas. pede o pessoal aí. Estão vindo? Adela, volta. Bom, então, obrigado aí. Obrigado por ter atendido o pedido para se posicionar mais à frente aqui. A presidência passa a palavra para as suas considerações iniciais ao deputado federal, subtenente Gonzaga. Bom, então, estando nas minhas considerações iniciais, boa tarde a todos e a todas. Quero, mais uma vez, agradecer à Comissão de Segurança, na pessoa do Rodrigues, por viabilizar essa audiência pública. Quero comentar a todos, os colegas de mesa aqui. Mas, de uma forma especial, também nossos colegas, mais uma vez, vieram do interior para dar uma demonstração de que é preciso, de fato, se empenhar e uma demonstração de compromisso com a nossa causa. Vejo aqui o Pardal, lá de Corveiro, com a esposa. Vejo os nossos amigos de Teoflotono, o Breno, o Olavo. Vejo o Valério, que, aliás, Rodrigues, eu solicito para depois chamá-lo à mesa, presidente da Procepla em Vaginha. E, já que são apenas considerações iniciais, sejam todos bem-vindos. Obrigado, presidência. Convido a tomar assento à mesa dos trabalhos o Cabo Valério, presidente da Associação dos Profissionais de Segurança Público do Sul de Minas, a Procep. Com gentileza, assessoria providencial, o lugar para o Cabo Valério. Bom. A presidência também registra e agradece a presença do delegado, doutor Werber, americano, diretor institucional da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, a quem nós agradecemos. Não sei se o doutor Werber está representando, doutor Werber. Não, então, por gentileza, vou tomar assento aqui à mesa dos trabalhos. A assessoria que não me informou que o senhor estava representando a Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais. Bom, eu solicitei aqui aos colegas deputados que fizessem aqui uma consideração inicial para a gente partir exatamente para o objeto da nossa audiência pública. Como autor do requerimento e como estamos profundamente dentro desse processo, na qualidade de deputado, sim, há 20 anos, coronel Sandro, mas o deputado federal subterrâneo de Gonzaga não está no mandato há 20 anos, mas também está há mais de 20 anos junto conosco nessa luta de classe. eu cheguei um pouco antes do que ele, um pouco antes que ele no mandato. Ele chegou um pouco antes do que eu na luta, na luta efetivamente, na luta de classe, por causa da antiga associação dos subtenentes sargentos. Mas já estamos nós dois há mais de 20 anos nesse processo de luta, até porque quando nós disputamos a primeira eleição de vereador em 1996, a gente já estava lá participando das reuniões com a associação dos subtenentes sargentos, inclusive uma das propostas nossa enquanto candidata a vereador era criar a associação dos praças. E isso está documentado, inclusive, nos próprios panfletos da nossa disputa eleitoral em 1996. E eu acho que o clube de subtenentes sargentos ouviu esse chamamento e entendeu que realmente era hora de ampliar para a associação dos praças e ela foi muito bem transformada em associação dos praças e está hoje aí juntamente com as demais associações, Centro Social, Ascobon e tantas outras, fazendo um trabalho importantíssimo na defesa da classe. Que muitas vezes, Cabo Coelho, o sargento Alexandre, o Cabo Valério, o sargento Bremer, que agora acabou de assumir a PMN, o Éder, o subtenente Bahia, melhor, o subtenente Éder, o sargento Bahia, as associações de classe, o Walter da Cume, aqueles que estão mais novos em frente de associações, sabem quanto desgaste que a gente tem, Cabo Coelho. Quanto desgaste, quantas vezes muitas incompreensões na luta de classe. Porque a luta de classe, ela é muito desgastante. Eu falo isso porque o mandato serve a essa luta. E a gente tem os mesmos dissabores, os mesmos desgastos, os mesmos obstáculos que tem a associação. Talvez o mandato tenha um pouco mais, porque o mandato, ele tem os embates enquanto classe e ele tem o encargo do mandato aqui no Poder Legislativo. Então, eu costumo dizer dessa experiência. Mas é óbvio, o Gonzaga gosta muito de usar a frase, e o Rodolfo Von Erghi fala muito bem disso, não há, sem luta, não há, sem luta, não há conquista. É um processo permanente de luta. É um processo permanente. Esta audiência pública, inicialmente, ela estava prevista para ser na cidade administrativa e nós, obviamente, por um conjunto de convergências nossas, dos deputados que aqui se encontram, os deputados estaduais, os deputados federais, com as nossas associações de classe, convergimos para que ela viesse para aqui. porque a Comissão de Segurança Pública já tinha marcado a audiência pública, inclusive, fomos atropelados por uma petição do advogado-geral do Estado, que será ainda, deputado Coronel Sandro, objeto de nova pauta, nossa, com o governo. O deputado federal suplente Gonzaga pautou isso lá na reunião, mas como a gente tinha uma obrigação de avançar na pauta propriamente dita, nós vamos ter que retomar, porque o advogado geral do Estado peticionou, pediu uma tutela antecipada, o juiz veio, determinou em sede de tutela antecipada uma multa pesadíssima para todas as associações de classe, chegando ao absurdo do juiz da quarta vara da Fazenda Pública em Belo Horizonte determinar o uso de força policial. E quando nós fomos tomar conhecimento mais a miúde, não foi requerido isso na petição. Nós chamamos isso no direito de extrapetita, ou seja, ele deu algo que aquele que manejou a ação não pediu, o que o juiz não pode fazer. O juiz só pode fazer aquilo, ele só pode conceder aquilo que foi lhe pedido. E, neste caso, ele fala ainda na sua decisão para o uso da força policial. O juiz, infelizmente, o juiz foi muito infeliz na sua medida, não sabendo avaliar as proporções e as consequências da decisão que ali ele estava tomando. Não sabendo do que do outro lado, nós temos irmãos, irmãos da Polícia Civil, irmãos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, dos profissionais, agentes penitenciários e sócio-educativos, filhos, esposas, familiares que estão ali reivindicando. E, obviamente, por uma questão mais, eu diria, de uma questão de convergência, nós transferimos a audiência, mas ela, ela não se estagna aqui. A luta de classe, ela não para neste momento. Nós tivemos uma parte do avanço da pauta que nós estamos defendendo todos nós, todos nós nesta mesa e todo mundo aqui presente, todos nós que estamos aqui, estamos defendendo essa pauta. Essa pauta não se esgotou. Ela teve dois pontos nela, três pontos, que avançou um pouco e é bom deixar claro. Olha, nós estivemos lá por duas vezes, a primeira no dia 22 de fevereiro, a segunda, agora, dia quarta-feira, não foi isso? Quarta-feira, ajuda aí, gente, porque tem hora que é muita coisa. Dia 27 de março, deputado Bruno Engler estava presente tanto do dia 22 como esteve agora, por isso que eu tenho sempre uma fala destacada à sua pessoa, coronel Sandro, subterrante Gonzaga, eu, esteve primeiro, na primeira audiência, o deputado federal Lincoln Portela, Léo Mota e a deputada federal Alê Silva, o Igor, Igor, Igor Timo, também esteve na primeira reunião e agora estivemos nós, inclusive o deputado federal Cabo Júnior Amaral, que esteve também nas duas reuniões de encontro com o governo. Muitas vezes, viu, Filó, muitas vezes as pessoas que estão lá na praça e que estão aguardando o retorno da gente não sabem como que é difícil negociar com o governo. Porque a fala, o deputado Dr. Grilo, me perdoe aqui, Dr. Grilo, a deputada Sheila também esteve conosco nessa, na segunda reunião. Então, é um conjunto de esforço político. Graças a Deus que neste momento nós temos somente aqui na Assembleia oriundo das Forças de Segurança Pública a delegada Sheila, Dr. Grilo, Coronel Sandro, eu, e que vem hipotecando um total apoio a nós, né, é o deputado Bruno Engler, que tem somado o Cerrado Filho, dos cinco deputados estaduais, que nós temos ponta de lança hoje, oriundos da Força de Segurança. Nós temos o deputado federal Soltanin de Gonzaga, o Cabo Júnior Amaral, o deputado Léo Mota, o deputado, o delegado Marcelo Freitas, e temos também a delegada, a deputada Alê Silva, o deputado federal Lincoln Portela, que também tem nos ajudado e abraçado a nossa causa. Então é bom que vocês entendam e que essa fala fique registrada da presença de todos esses parlamentares. Agora, os companheiros e as companheiras que estão às vezes lá aguardando a gente, como aconteceu no dia 22, muitas vezes é tomado pela impaciência e não entende um processo de negociação. O processo de negociação não é simples. Ninguém chega numa mesa de reunião, bate na mesa com o governador e fala, eu quero é tanto, pronto, e acabou. Não é assim. Então há você ter uma pauta porque o governo, a primeira coisa que o governo vem falar é chorar as dificuldades financeiras. Essa é a primeira coisa que o governo vem colocando, uma série de empecilhos. Cabe a nós que somos da área, que internalizamos esse sentimento e vivenciamos, cabe a nós mostrar para o governador como eu disse com muita, eu diria, com muita precisão que o deputado federal Sr. Presidente Gonzaga disse com muita precisão que o governo às vezes não queria entender Cabo Coelho. Não queria entender. Mas o que nós deixamos claro para o governador Romeu Zema na primeira reunião com o próprio governador? Olha, governador, nós temos absoluta consciência que não foi o senhor responsável por deixar o Estado nessa situação. Nós sabemos, e eu sou um crítico contundente do governo do PT, eu fiz questão de falar, olha, quem fez essa roubalheira toda e deixou esse Estado foi o governo do PT. Nós sabemos. então, se a arrecadação caiu e se houve um mau direcionamento, uma má administração dos recursos públicos, nós sabemos que não foi o governador Romeu Zema. Isso é fato, gente. Porque qualquer um dos senhores e das senhoras que tentar falar que é dele, não é. Nós temos que deixar isso claro. Porque quando a gente faz algum post lá, lá vem a turma do Romeu Zema, a turma do novo, fala, só que à medida que o governo assume o governo, ele assume ônus e assume bônus. Isso também é outro fato. Eu não posso mais negociar com Fernando Pimentel porque Fernando Pimentel não está no governo, eu tenho que negociar com o Romeu Zema. Graças a Deus, muito bem aqui lembrado pelo deputado Bruno Engler, graças a Deus. E por falar nisso, graças a Deus, foi feita a segunda denúncia dele. E esperamos, como eu já disse aqui um dia na comissão, esperamos que a hora dele chegue o mais breve possível. Agora, é essa hora mesmo que eu estou falando, é a hora da cadeia mesmo, o chefe ali falou assim, no nosso conterrano de Corvilo, é essa hora mesmo que eu estou falando. Eu quero ver ele cumprindo pena atrás das grades, conforme, dentro do devido processo legal. Então, por que a gente está fazendo esse preâmbulo maior aqui antes de passar aos nossos presidentes? Para vocês entenderem que o processo de luta é desgastante, ele é muito desgastante para todo mundo, para os deputados, para as associações de classe, não é fácil. Mas avançamos. Aquilo que havia sido prometido em 11 parcelas, agora no mês de maio, todos os servidores da segurança pública vão receber o 13º até o dia 21 de maio. Então, aquilo que não recebeu, ativo, inativo e pensionista. Agora é fato, está documentado. Segundo ponto, o abono-fardamento, que eles queriam julgar lá para frente, que é um direito também previsto na Lei 16.076 de 2006, lei essa que eu fui relator nesta casa, será pago integralmente na primeira parcela do mês de junho, o abono-fardamento, que é pago para todos os servidores da segurança pública da ativa. Com relação aos repasses ao IPSM, o governo assumiu, deu a garantia que os repasses serão semanalmente e vai garantir o atendimento à saúde. A presidência registra, agradece e convida para tomar assento à mesa o presidente do Sindipol, o senhor Zé Maria de Paula. A gente precisamos agradecer pela presença. Presidente. Bom, feito essas considerações, para que todos saibam, nós temos aqui o que o governo precisava entender e que nós batemos na tecla o tempo todo, o que o coronel Mendonça bateu na tecla o tempo todo, o que nós estávamos batendo é o seguinte, nós não estávamos fazendo uma reivindicação daquilo que não era direito. O primeiro ponto que vocês devem ter em mente sempre, o que estava sendo reivindicado, direito, em respeito e em defesa de quê? Da dignidade das famílias dos servidores da segurança pública. Então, o primeiro ponto, pacífico, porque tem hora que a gente vai reivindicar, tem pessoa que está achando que você está reivindicando privilégio, tem pessoa que está achando que você está reivindicando coisa que é para mais, e não era para mais. E toda a reivindicação que nós estávamos fazendo, todos nós aqui defendendo, todos nós aqui, que eu estou falando, não é uma defesa minha, isolada, de todos nós que estamos aqui, são direitos constitucionais. O recebimento do direito ao quinto dia útil, como qualquer trabalhador recebe. Agora, vai lá, seja você na empresa privada e o patrão deixa de pagar, conservar a justiça do trabalho. Como que a justiça age com o particular? Mas, ao invés disso, deputado federal do Supremo de Gonzaga, e eu fiz questão de constar isso no requerimento que eu aprovei nessa comissão, assinado pelo deputado Bruno Engler, também, e também pelo deputado Alegrilo, nós oficiamos o juiz da quarta vara para deixar consignado ao juiz o seguinte, primeiro, a comissão de segurança pública estava indo lá. Segundo, então, não precisava de oficial de justiça para ir lá notificar ninguém, que era a comissão de segurança pública que estava fazendo lá. o que o advogado geral do Estado não informou o juiz da petição. Deixou-me isso. Segundo, e é bom deixar isso ressaltado, deputado Supremo de Gonzaga, deputado Coronel Santos, deputado Bruno Engler, porque nós somos deputados, nós temos inviolabilidade na fala, opinião e voto, nós temos imunidade parlamentar. Então, essa relação tem que ser de nós, deputados, não dos nossos colegas. para dizer para o juiz da Quarta Vara que esses servidores não recebem auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio paletó, auxílio livro, não podem vender dois meses de férias-prêmio, não estão recebendo no quinto dia útil, é completamente diferente dos demais membros de poderes, do Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, que o ano passado recebeu 8,5, eu fui o único deputado desta casa que votou contra, o único deputado que votou contra. Coronel Sandro e Bruno Engler não estavam aqui ainda. A Defensoria Pública começando com salário de 22 mil reais, o Defensor Público Geral com 29 mil reais e ainda foi concedido mais 8,5. Então, o Defensor Público agora acabou de chegar, doutor Elcio, 24 mil inicial e o Defensor Geral do Estado foi para 32 mil e ganha mais que os deputados estaduais. Então, isso precisa ser dito. Então, precisa ser dito para o juiz da Quarta Vara da Fazenda Pública que todas as ações manejadas pelas nossas associações e sindicatos cobrando o pagamento desse terceiro salário, cobrando o quinto dia útil, estão adormecidas nas gavetas do Poder Judiciário. Mas, quando a AGE assona a Fazenda Pública para pedir uso de força, para punir com multas de 100 mil, 200 mil, 300 mil, os presidentes e as associações e sindicatos, a resposta, Zé Maria, é imediata do Poder Judiciário. Eu estou aqui e, caso alguém queira, eu deixo cópia. Eu promovi uma ação popular contra o governador Fernando Pimentel, o ex-governador e o ex-secretário da Fazenda, Zé Afonso Bicalho, requerendo na ação popular os repasses das obrigações patronais do IPSM. E qual a legitimidade que eu tenho para isso? Eu sou segurado. Sou segurado. Promovia. Eu pergunto aos senhores, onde está a ação popular? Parada na mesma gaveta. Eu vi várias associações de classe pedindo, associação dos delegados, sindicatos dos delegados, associação dos oficiais, a ASPRA, o Centro Social dos Cabos e Soldados, pleiteando na justiça que o governo pagasse o 10º em dia e no 5º dia útil a recomposição da perda inflacionária. A ASPRA promoveu uma ação nesse sentido. Eu participei enquanto representante da OAB, fui designado pela OAB para participar. O que eles fizeram com essa ação, subtenente Éder? Guardaram nas gavetas do Poder Judiciário. Agora, quando a ação é em desfavor das associações, o Judiciário imediatamente concede uma tutela ou eliminar. Queria, com muito prazer, convidar o nosso colega deputado federal Lincoln Portela para que possa compor aqui a nossa mesa de trabalho. Vossa Excelência, muito bem-vindo a essa audiência pública. E eu já encerro as minhas considerações, Sra. Linde Gonzaga, mas apenas para deixar isso clareado, para deixar que as associações e sindicatos manejaram diversas ações, porque senão os próprios policiais ficam lá na ponta da linha dizendo o seguinte, move a ação, onde é que vai parar essa ação? Mas quando é o Estado que move, a resposta do Judiciário é muito rápida. Vossa Excelência, deputado Lincoln Portela, já pode assentar que eu vou passar a palavra à Vossa Excelência para as considerações iniciais de Vossa Excelência. Com a palavra pela ordem do deputado Bruno Engel. Só antes do deputado Lincoln Portela falar, eu queria corroborar o discurso de Vossa Excelência, principalmente no que tange ao respeito aos servidores do Executivo e respeito ao Poder Legislativo, que a gente não tem que baixar a cabeça para a Judiciária ou para quem quer que seja, quando a gente está manifestando e está buscando direitos de uma classe da segurança pública, que é das mais importantes desse Estado. E eu queria aqui também registrar o meu repúdio, isso é uma questão que foi abordada pelo Cabo Júnior Maral em vídeo do jornal Estado de Minas, que publicou a manchete Zema cede à pressão, adianta o 13º e paga até fardamento. Ele não adiantou o 13º, não, o 13º é para o Pimentel ter pagado no passado. Ele está pagando o 13º em maio porque reconheceu a necessidade de atender essa demanda e de pagar. E ele não está dando até fardamento, isso aí é lei, inclusive de autoria do senhor, para pagar o fardamento. Então, não é uma sessão que ele está fazendo por pressão de deputado, uma tentativa ridícula de jogar a população contra a polícia como se fosse algum privilégio, colocar no colo do governador uma frouxidão de que estaria cedendo a exigências absurdas. Não, ele está garantindo direito porque nós fomos buscar direito. E eu sei que a imprensa é muito canalha, quem acompanha, como eu, a atuação do presidente Jair Bolsonaro sabe que imprensa não é flor que se cheire, mas eu acho que quando surge um absurdo desse, a gente precisa pontuar, e na minha condição de deputado, eu quero deixar registrado o meu repúdio, essa manchete ridícula do jornal Estado de Minas. Obrigado, deputado Bruno Engler, bem aqui lembrado. Passo a palavra ao deputado federal Lincoln Portela, quem nós agradecemos apresenta, para as suas considerações iniciais, e vamos passar os demais convidados. Sargento Rodrigues, em nome de quem, nosso deputado, saúdo a toda mesa, e espero que as minhas considerações sejam iniciais e finais, porque eu já cheguei. Mais ou menos o fim. Não posso deixar de trazer a camisa aqui da PEC 372, que é a criação da Polícia Penal. Estamos imbuídos nisso. E parabenizar a luta de todos os guerreiros, de todos aqueles guerreiros e guerreiras que comparecem, que permanecem, que lutam, que labutam por um sistema melhor, por uma polícia judiciária melhor, por uma polícia judiciária, principalmente no sentido de polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, a polícia militar, as guardas municipais, os agentes penitenciários, polícia rodoviária, polícia ferroviária. Nós estamos voltando com isso, porque, lamentavelmente, quando o senhor Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo, ele conseguiu extinguir a rede ferroviária brasileira, colônia, aquele sentimento de colônia. Lamentavelmente, ainda deixa uma segurança pública como sentimento de colônia, em que os poderosos tomam conta e quem vai para a rua é que fica lá enfrentando. É um negócio interessante, inclusive, nessa reforma da Previdência agora, lamentavelmente, as guardas municipais não foram colocadas como profissão de risco. Eu queria que um macho desse que escreveu isso, deve ter sido, assim, uns 300 machos, daqueles machos mesmo, de dois metros de tamanho, eu queria que eles colocassem um uniforme azul marinho, eu sei que eu não tenho representantes aqui da Guarda Municipal, não estou vendo bem, mas é que eles colocassem um uniforme azul marinho e fossem lá andar pelo Rio de Janeiro sem arma na mão, aqui por Belo Horizonte em determinados lugares lá em Fortaleza para saber se não é profissão de risco. Toda polícia, todo sistema é profissão de risco e não adianta colocar policiais de 55, 60 anos para correr atrás de criminoso, de meliante aí de 16, 17, 18 anos de idade. Então, a gente está trabalhando isso também, o Brasil precisa, entrando, aproveitando isso também de uma reforma da Previdência, mas não isso que está colocado, que isso aí que está colocado é um negócio, é uma massa disforme que nós temos que trabalhar, temos que conversar muito sobre isso, apoiei Bolsonaro desde o início, mas não posso apoiar o sistema. Ontem a Polícia Federal comemorou 75 anos lá em Brasília, graças a Deus, até o relator da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal agora, podemos até ter uma facilidade melhor, mas vamos em frente, eu espero que o governo de Minas Gerais cumpra com seus acordos, mantenha o juízo devido, porque na hora de cobrar que os parlamentares recebem salários, que eles também que recebem os seus salários possam fazer jus a eles, que os operadores de segurança pública também que recebem seus salários possam continuar fazendo jus e tendo justiça para com eles. Parabéns a todos vocês, parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns à Câmara dos Deputados, parabéns aos líderes que sempre estiveram juntos, né, nosso super cabo aqui desde a PEC 300, a gente rodou muito ali, fizemos até dança da chuva com os índios, para quem não sabe, juntamos com os indígenas, eu era coordenador do grupo de terras indígenas, juntamos com os indígenas ali, fizemos a dança da chuva para liberar a PEC 300 e a PEC 308 na época, uma guerra muito grande. Muito bem, bom estar com vocês e vamos em frente, estamos na luta para somarmos naquilo que for preciso, para denunciarmos aquilo que for preciso, para fazermos as audiências públicas, estou vendo aí o pessoal lá de Brasília que também está sempre lá cooperando, trabalhando, super dur, trabalhando aí, bom estar com vocês, que Deus abençoe a cada um de nós e que tenhamos justiça para os operadores de segurança pública do nosso Brasil, quiçá, começando por Minas Gerais, polícia civil sucateada, tremendamente sucateada, maltratada, depauperada, esperamos que isso se resolva. E o sistema penal, um sistema que eu luto muito por ele, a segunda profissão mais perigosa do mundo, que ainda são chamados de carcereiros, porque, por certo, estão no sistema de colônia sendo carcereiros de masmorras. Então, é um caso muito sério. Deus abençoe vocês e que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe o nosso presidente da República. não votei com o governador Zema, mas também não sou quanto pior, melhor. Espero que ele se ajuste e faça um bom governo para que Minas Gerais possa seguir adiante. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por essa oportunidade. Cheguei aqui, mais ou menos, no decorrer, não pegando muito o fio da miada, mas tudo bem. Pelo menos... Você que está no fio da miada. É mesmo? Eu falei um dia desse, eu fui receber um título ali da ANSEF, estava lá, inclusive, o nosso representante da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Laír. Nós fomos receber ali um título da ANSEF, servidores da Polícia Federal e também da Fena PRF. Tenente Gonzaga, subtenente Gonzaga estava lá, já estava de barbinha feita, cabelo cortado, é porque ele estava com a esposa. Então, quando ele anda com a esposa, ele anda mais bonito, cabelo cortado, barba feita. Lá na cama, ele fica de qualquer jeito, é bom sinal, quer ficar mais tranquila, que ela fala para ele, não anda bem arrumado, na Câmara não, perto de mim você anda bem bonito. Fomos homenageados lá, não é, tenente? Foi muito bom. Um grande abraço a todos vocês, vamos em frente. Obrigado, Língua Portela. A presidência agradece também a presença do doutor Edson Pereira, que registramos a presença aqui também. Passa a palavra ao deputado federal, subtenente Gonzaga, para agora, para as suas considerações iniciais e logo em seguida para as... Novamente, então, passo a palavra à Vossa Excelência. O Edson está sempre lá em Brasília, lá fazendo aquele trabalho, lá para a Polícia Civil, o trabalho maravilhoso que ele faz ali. O Edson fica me dando trabalho, não é, Edson? Eu só tenho um problema lá com a Polícia Civil, que eles ficam querendo contratar as minhas funcionárias e as minhas assessoras, mas tem jeito. Fica querendo até ensinar tiro. Estou de olho neles. Vamos lá. Bom, boa tarde a todas e a todos mais uma vez. Cumprimentar o doutor Edson, que chegou depois das minhas primeiras considerações, o Alair. O Alair é assessor parlamentar da Federação Nacional dos Policiais Federais, faz um belo trabalho de articulação lá em Brasília e tem sido, junto com o doutor Edson também, que representa a Polícia Civil, tem feito, tem tido uma permanência lá. Cumprimentar a todos. Mas eu queria pedir licença a todos, e a mesa, e ao Rodrigues, como presidente da mesa. Eu vou deter muito pouco ao processo do nosso movimento, da nossa construção, até porque tem vários outros representantes da mesa aqui que, por certo, vão potencializar alguma coisa nesse sentido. Obviamente que nós precisamos de reconhecer os resultados dos nossos esforços. Como o Rodrigues falou aqui no início, eu acho que, juntando a atuação parlamentar com a atuação de representação de classe, de mobilização, acho que, de fato, nessa mesa, eu estou sendo o mais velho. eu comecei concretamente nessa militância em 1989, quando eu comecei a integrar o então Clube de Sofrerentes de Sargentos. E, desde maio de 92, eu fiquei à disposição, realmente, da luta de classe. Portanto, para mim, talvez seja mais fácil enxergar algum ganho nesse processo atual, porque nós não estamos, eu, pelo menos, não coloco tudo isso, o resultado de agora, apenas nesse intervalo de tempo de 90 dias que nós fizemos mobilizações. Coloco num processo e, colocando no processo, eu consigo enxergar que, de fato, mais uma vez, a nossa classe foi vitoriosa. Basta ver o próprio comentário da imprensa, até com críticas ao governo por ter cedido de alguma forma a nossa reivindicação, a nossa pressão e feito alguma concessão. Então, acho que isso já aponta que a luta nossa foi vitoriosa. Se há uma crítica a uma decisão de governo porque fez concessão, já é um indicativo de que valeu a pena a nossa mobilização, com todos os riscos que nós corremos. Dito isso, agradecendo a todos que empenharam, que estão presentes, reafirmo aqui, obviamente, meu compromisso de continuar essa luta, mas eu queria, Rodrigo, que você me permitisse introduzir uma preocupação que nós já apontamos para o governo, já está apontada nas nossas associações, que eu tenho manifestado praticamente todos os dias, que é a reforma da Previdência. Lembrando aqui só ao meu amigo Língo Portela, ele sabe também do nosso empenho para aprovação da PEC da Polícia Penal. Temos, eu cheguei na Câmara, a PEC 308 já tinha sido aprovada na Comissão Especial, está no plenário desde 2005, se não me engano, e agora, mais recente, a PEC 372 que veio do Senado, que eu consegui ser mais esperto do que o Língo e fiz um requerimento de apensação para que fosse direto para o plenário e a gente pudesse apreciar o texto que veio do Senado. Acho que essa que é a estratégia, não é, Língo? Regimentalmente, nós temos uma PEC da Câmara, veio uma PEC do Senado, ao invés dela tramitar, nós conseguimos apensar no plenário e a estratégia é pedir, através do requerimento, a preferência para votar o texto do Senado, que é um texto que está melhor, que está mais bem construído, atualizado, que atende, não é, Adelto? Atende a reivindicação dos agentes prentenciários. Então, contem conosco e acredito que esse ano a gente supera isso. Mas tem uma questão que envolve a toda sociedade que é a reforma da Previdência, mas que, em relação à segurança pública, tem consequências diretas e, em relação aos militares, com muito mais, eu diria, com muito mais preocupação para nós. Por que eu estou dizendo que, para os militares, me parece que há uma perda maior? Porque, até agora, nós conseguimos sustentar, e o Adelto faz essa luta lá em Brasília, todo o segmento, está aqui o Wilton, que é da Associação dos Peritos, Zé Maria, todos nós estamos fazendo esse enfrentamento juntos, não é? Sindicato dos Peritos. Sim? Sim? Todos nós fazendo esse enfrentamento juntos. Aqui, na mesa, todo mundo faz enfrentamento e também em relação à Previdência. E todos sabem, daqui não tem ninguém desinformado, mas sabem que a Constituição preservou, de um lado, para os conjuntos policiais, que é uma briga dos agentes, inclusive, para ser reconhecido como policiais, para resolver essa questão, muito embora o Supremo já tenha reconhecido a aplicação da Lei Complementar 51, mas, é preciso preservar aquilo que, até agora, foi reconhecido, que é o direito à postura especial para os policiais, pelo pressuposto do risco de vida. Esta foi a última conquista na reforma da Previdência do Fernando Henrique, na reforma da Previdência do Lula, em relação ao conjunto dos policiais. A briga é os guardas municipais buscando esse mesmo reconhecimento, os agentes pretenciados que já obtiveram por decisão da Justiça, mas que não está reconhecido na Constituição ainda e é preciso fazer. E, em relação aos militares, a Constituição preservou, até agora, o direito a um regime próprio. Eu falo sempre que ter o regime próprio, ter o direito a um regime próprio não é automaticamente a garantia de um bom regime, é apenas de que ele é específico, ele é próprio, previsto em lei específica. É o mesmo que você dizer que todos nós aqui temos o direito de comprar um veículo, mas um pode comprar uma Ferrari, o outro pode comprar um Fusquinha, baseado no mesmo princípio de ter o direito ao regime próprio. E, nesse momento, eu estou, eu estou extremamente preocupado, tenso, confesso que tem sido difícil esses dias na discussão da Previdência. Por quê? Na reforma da Previdência proposta pelo presidente Temer, ele, quando mandou o texto da PEC, no dia 6 de dezembro de 2016, ele mandou, incluindo todo mundo no mesmo pacote, os militares federais, militares estaduais, todo mundo, com a mesma regra de idade, tempo de serviço, contribuição, acabava com o direito ao regime próprio, sangrava todo mundo. E aí, houve uma grande reação, houve uma grande reação do conjunto das Forças Armadas, das Polícias Militares, através das associações, nós que estávamos lá no mandato e coincidiu com aquele momento do PLP 257, que estávamos mobilizados por conta do 287, e no mesmo dia, no mesmo dia, o presidente Temer mudou o texto. Linco Portela sabe bem que 10 horas da noite chegou outro texto na PEC, na Câmara, tanto é que a PEC que tramitou foi a PEC 287A, porque A0 foi substituída. E ali ficou apenas um conflito dos militares estaduais com os militares federais. E prevaleceu na construção política do texto a compreensão de que aos militares estaduais ou para os militares estaduais há a necessidade ou havia necessidade da manutenção do status atual da Constituição para garantir o direito ao regime próprio. Seria uma premissa sem a qual não fazia sentido falar em lei específica sem o direito ao regime próprio. Então, mantinha o direito da lei específica, mas não mantinha o direito ao regime próprio. E fizemos uma discussão com as forças armadas, com as polícias militares, com todos, e nos entendemos com as forças armadas se garantindo no artigo 142 e nós, militares estaduais, nos garantindo no artigo 42, alterando apenas o parágrafo 1º do artigo 42. E agora? Só que o que que teve lá? Lá, o texto chegou sem muita conversa prévia, sem muita construção. Nós não participamos do entendimento para construir o texto. Fomos todos surpreendidos. e tínhamos um governo que nós não tínhamos compromisso com ele. Enquanto classe, nós não tínhamos compromisso com o Temer. Ninguém de nós tinha compromisso com o Dilma e o Temer, depois ninguém de nós tinha compromisso com o Temer. Então, a reação foi muito mais fácil, porque você tinha um governo que você podia combater. A minha primeira fala na tribuna no dia da PEC foi fazer, ainda que com toda a impotência, você tem microfone, mas às vezes é só o microfone. Mas foi fazer uma declaração de guerra com o Temer e naquele momento em nome de todos nós e que deu ressonância e que... Mas, enfim, e agora nós temos uma realidade política diferente. Um governo que nós elegemos, que temos a obrigação política e estratégica de defender e que, na nossa convicção, traz um texto extremamente ruim. O relator da PEC 287, que é o Arthur Maia, disse para nós, disse para mim em um grupo de deputados, e agora, Gonzaga, o que vocês vão fazer? Vocês vão votar? E ele, que era o relator, que insistia na aprovação do texto do Temer, falou, não é possível você desconstitucionalizar a Previdência. Não é possível você desconstitucionalizar a Previdência. Esse é um ponto central. E para nós, militares estaduais, o que é que diz a Constituição hoje? Diz que, aos militares, federais e estaduais, preserva-se o direito é um regime próprio. Tem que fazer um regime para os civis, tem que fazer um regime para os militares. Eles podem ser iguais, mas em lei específica. Essa é a premissa. O que a PEC está fazendo? A primeira coisa que a PEC faz, no artigo 1º da PEC, é dizer que a União vai legislar sobre inatividade e pensão dos militares estaduais. hoje essa legislação é estadual, o que permite a Assembleia sentar aqui e discutir a realidade dos militares da entrada à morte e depois da morte com a pensão. Pela PEC, a Assembleia, o governo de Minas e os atores políticos estaduais perderão a prerrogativa de legislar sobre inatividade e pensão. Ainda tem uma terminologia assim, genérica, que a pensão é claro, depois que a gente morreu gerou pensão, mas a inatividade para mim ainda é muito genérica uma afirmação. Então, tira dos Estados. Ao fazer isso, ela quebra para nós algo que é fundamental, que é essencial, que nós nos sustentamos em cima disso nos últimos 20 anos de luta, que é a unidade da nossa classe. A unidade. Nós somos militares da ativa, da reserva e da reforma. Nós não somos ex-militares. nós não somos militares que, ao aposentar, é assumido por outro órgão e os da ativa ficam aqui. Nós somos uma classe única. Então, a primeira coisa que eu acho de uma gravidade inaceitável é a estratégia de levar para o campo federal. mas isso não é à toa. E é por isso que, apesar do tema, Rodrigues, eu acho pertinente e, na última reunião, nós já apontamos isso para o governo. Tenho aqui o depoimento, não está aqui presente, está representado pelo Vitor, mas o cabo Juno Amaral, numa reunião em que o presidente, o governador Zema, convidou a bancada, acho que o Lincoln Portela estava lá para ser minha testemunha, que já levantamos, porque a PEC já estava apresentada, já levantamos com o governador a irresponsabilidade que o governo está fazendo. Todo mundo está vendo os movimentos dos governadores, inclusive capitaneado pelo Zema, que reuniu aqui há 15 dias o governador do Sul e Sudeste para defender que o Congresso Nacional altere as regras de previdência dos militares estaduais. Propaganda, propaganda dos altidores na chegada e saída do aeroporto de Brasília. é uma manchete protagonizada pelo secretário de Previdência, Rogério Marinho, que foi o relator da reforma trabalhista. Que foi o relator da reforma trabalhista, que sangrou na nossa perspectiva. Tem gente que acha que tinha que fazer a reforma trabalhista. Tem gente que acha que tinha que precarizar. Eu entendo que não. Eu sou trabalhador, como todos os senhores. Nós somos trabalhadores. Eu não quero, não posso raciocinar na perspectiva do empresário. Eu sou trabalhador. Então, foi o mesmo que sangrou, na nossa perspectiva, os trabalhadores com a reforma da CLT. E é o secretário da Receita agora. E o que é que está dizendo? E o governo federal, no mesmo outdoor, que aparece mensagem do presidente Bolsonaro, aparece e está, e é uma manchete do jornal Valor Econômico. Os estados terão receita, terão benefício com a reforma da Previdência com os militares estaduais. Deixa eu abrir aqui, fazer igual ao Rodrigo. Rodrigo mostra tudo, não é, Rodrigo? Tenente, Tenente Subguonzaga, só mais uma parte, só mais uma parte. Deputado federal, subtenente, liga o Portela, por gentileza. Não, desculpe, é aquele costume que a gente tem na Brasília, não é, presidente? Desculpe, eu quebro um pouco o protocolo aqui da Assembleia, me perdoe, o Léo é melhor nisso do que eu. Pelo amor de Deus, me botar aquela velharia lá, como Darcísio Peroni, que defendeu a reforma previdenciária, para defender a reforma previdenciária do presidente do nosso presidente da República agora, Jair Bolsonaro, Rogério Marinho, trabalhista, e Darcísio Peroni, que perdeu a eleição, inclusive, por Boca Grande. Eu perdoo quem perdeu a eleição, porque eu já posso perder a eleição. Boca Grande do Paraná. Boca Grande apanhou um dia desse. Então, eu respeito, eu respeito, é um ser humano que não devia se fazer isso com ele, que foi um péssimo negócio. Mas, desculpe, o sujeito que ainda perdeu a eleição vai comandar a reforma da Previdência, o cara que era lá do Temer, brincadeira um negócio desse. Desculpa, viu? Não falo mais nada, estou calado. Lico, obrigado, obrigado pela coisa. Vou me permitir ler aqui a manchete e a matéria. Marinho, que é o Rogério Marinho, Estados terão economia com impacto para policiais e bombeiros. O secretário especial da Previdência e Trabalho Rogério Marinho, afirmou há pouco, essa matéria do dia 20 de março, que o superávit que o governo terá com o projeto de lei de mudança nas regras presenciais dos militares e reestruturação das carreiras é importante para a equalização das contas públicas. Ele frisou ainda que haverá um ganho de mais de 52 bilhões para os Estados em 10 anos com a aprovação das mudanças no que diz respeito ao policial e bombeiros. Isso é a demonstração clara do objetivo. A alteração das regras para os militares estaduais não é para beneficiar os militares estaduais. E aí eu quero, Rodrigo já me cobrou o tempo, eu quero ir para onde? No texto. Porque, sim, nós todos sabemos o que nós queremos. Se nós tivéssemos construindo uma casa, nós sabemos, todo mundo aqui saberia o teto, como é que seria, mas nós estamos em dúvida, estamos tendo dúvida qual que é a base para sustentar esse teto. Então, nosso problema está na definição de que base é essa. E, para mim, a base que é o texto da PEC 06 de 2019, ele não permite o que está sendo colocado de que vai aplicar para os militares estaduais as premissas da previdência dos militares federais. E por que que não pode, não tem jeito? Porque os militares federais não contribuem para a aposentadoria, eles contribuem apenas para a pensão, são duas coisas diferentes, tudo é previdência, mas pensão é um benefício, a aposentadoria é outra, que nós, militares, chamamos de proventos, mas, ao fim e ao cabo, é a mesma coisa. Então, e os Estados? Exceção de Minas Gerais e Distrito Federal, todos os outros contribuem para a aposentadoria também, sendo que cinco deles, desses Estados, já têm a previdência complementar. Portanto, nós estamos falando de um modelo federal que é essencialmente retributivo, que o Estado reconhece a importância e paga, para outra referência, que é o modelo retributivo com equilibratorial. Olha, tem que contribuir e do que contribuir que nós vamos pagar. Ou seja, perde-se a capacidade de garantir de integralidade e paridade, perde-se a garantia de termos um modelo retributivo. E aí, Lico Portela, que tem 20 anos de câmara, me ajude, mas o Rodrigues também, todos aqui me ajudem. Como, e o que a PEC diz? A PEC diz que vai ser lei federal, lei complementar federal, é que vai legislar sobre pensão e inatividade. Mas tem um artigo da PEC, que é o artigo 17 da PEC, que fala assim, até que lei federal específica para os estaduais seja aprovada, aplica-se a lei dos militares federais. E é nisso que boa parte dos nossos colegas estão se apegando para dizer, agora ficou bom, porque os militares federais só pagam 10 e só pagam a pensão. Então, nós vamos, agora, mudar o nosso regime automaticamente e passar a pagar só 10. Tem Estado que paga 12, paga 14, tem Fundo Prespo. Então, se isso fosse verdade, maravilha, mas eu estou convencido que isso é impossível de fazer por um princípio constitucional de que a União não pode aprovar nada que gera despesas para os Estados. Estou correto, meu amigo Linho? Se a União não pode aprovar nada nem na Constituição que gera despesas para o Estado, é impossível. Porque, se nós refizermos o nosso sistema nos Estados, o Estado voltar a pagar 100%, se o Estado passar a receber agora a contribuição apenas relativa à pensão, nós estamos aumentando despesas para os Estados. Isso a Constituição não deixa fazer. Então, se a premissa fosse pelo menos constitucional, nós podemos dizer, nós vamos ter uma vontade política do governo federal, do capitão Jair Bolsonaro e vai acontecer. Mas a premissa é inconstitucional. Então, nós não podemos nos iludir com isso. E o que está acontecendo, que é assim, eu estou muito angustiado, é que boa parte dos militares, não é por burrice, por nada não, é por acreditar, por acreditar na boa fé. e eu não estou dizendo que o Bolsonaro está de má fé. Mas o governo, mas o Guedes, mas o Zema está de má fé. Não estão defendendo a aprovação lá no Congresso para nos defender. Então, a pertinência desse debate nessa comissão aqui é porque nós temos que enfrentar o Zema de novo com relação à Previdência. E por quê? Ele vai mandar para aqui uma série de projetos de lei aqui para a Assembleia para fazer a recuperação fiscal. E precisamos de estar atentos porque desses projetos pode já estar dialogando com algum acordo político feito no plano federal em relação à reforma da Previdência. Então, deixo aqui, Rodrigues, para os deputados estaduais, para toda a nossa liderança, para todos os nossos policiais, bombeiros militares, para os policiais civis, porque nós estamos juntos nessa luta, mas é preciso ler o texto. Esse é o momento de diagnóstico. Se nós não conseguimos fazer um diagnóstico correto do texto da PEC, nós vamos nos prender à narrativa e o Bruno acabou de falar que a narrativa que a imprensa sustenta muitas vezes, na maioria das vezes, não traduz no primeiro plano a realidade daquilo que se pretende ou até mesmo da verdade que está publicada. Então, quero agradecer a oportunidade, desculpe ter falado um pouco mais, mas acho que precisamos, como disse o Eder na reunião semana passada, precisamos virar a chave agora e concentrarmos na Previdência, concentrarmos em identificar o que o texto é capaz de fazer conosco, para a gente não, nós não nos perdemos nessa narrativa que está colocada de que haverá simetria, simetria com as Forças Armadas e que, portanto, haverá benefício nos Estados. A minha compreensão sujeita a estar errado, mas a minha compreensão é de que a PEC destrói, destrói o nosso sistema de proteção social e impede que se reconstrua no futuro qualquer coisa parecida. Por isso, nós precisamos de brigar e brigar muito. Nós temos uma máxima, não é, Rodrigues? Nossa Previdência vale uma guerra e teremos que fazer a guerra necessária. Eu acho que os inimigos já estão no campo, já estão na trincheira e nós precisamos de ir para essa batalha mais urgentemente. Obrigado, deputado. o subtenente Gonzaga. O deputado Bruno Engle está impaciente aqui. Eu falei, eu vou te dar mais um minuto e meio porque a gente precisa ouvir, na verdade, os presidentes de associações. Bruno Engle, por favor. Olha, vou ser breve, até porque o Rodrigues me deu um e-mail e a gente precisa realmente ouvir os nossos convidados. É só para tratar dessa questão que foi trazida pelos nossos deputados federais. Quando a gente chamou essa audiência pública, de início era para falar da questão do governador que a gente está cobrando, mas a gente foi para esse tema, eu vou falar só um pouquinho, não é um tema que eu estudei a fundo e me preparei, mas como o subtenente Gonzaga apontou muito bem, o governo Temer era um governo que a gente não tinha compromisso com o governo e que o governo não tinha compromisso com a gente. Agora a gente tem um militar na presidência da República. É o presidente Jair Bolsonaro, é o presidente capitão Jair Bolsonaro, é alguém que vem da classe, é militar do exército, é, mas é militar e sabe dessa realidade. E, numa vida inteira de atuação parlamentar, defendeu o setor da segurança pública. Eu quero só pontuar uma coisa que o nosso amigo Lincoln Portela colocou da questão dos guardas municipais. Eu estou com um tweet aqui do Flávio Bolsonaro, do dia 20 de fevereiro, que fala assim, caberá ao Congresso Nacional aprimorar a proposta de nova previdência com emendas. Por exemplo, a que inclui as guardas municipais as mesmas regras de policiais. Guardas municipais também são agentes de segurança pública e exercem uma profissão de risco. Isso aqui é o filho do presidente. Então, a reforma da previdência, o Bolsonaro sempre fala, a reforma não é perfeita, tem que institutar o Congresso, ela passa pelo crivo do Congresso. Eu acho que vocês vão ter um campo muito grande para buscar demandas específicas que não façam perder o ganho para a economia que a reforma vai trazer, porque o nosso país está quebrado, a gente precisa de reforma, mas que possa garantir certos pontos que os senhores entendam como necessários. Foram eleitos para entender como necessários. Mas eu tenho a plena certeza, boto a minha mão no fogo, que o presidente Jair Bolsonaro não age para prejudicar a família militar. Quem olha o histórico dele sabe que sempre foi dele e de toda a família de defesa dos militares. Então, eu creio que junto do Congresso Nacional com os nossos parlamentares, Lincoln Portela, subtenente Gonzaga e todos os outros, nós vamos sair com a previdência, espero, de vossos colegas lá em Brasília, uma previdência que dê viabilidade econômica para o nosso país, mas que estejam atentos também a essas questões. Só fazer essa defesa porque o nosso presidente é militar e caminha junto com os militares. Olha, tem que votar tudo com o Bolsonaro, deixar bem claro, votar tudo com o Bolsonaro, mas uma coisa é Eduardo e Bolsonaro falarem uma coisa, outra coisa é o texto da previdência. Essa é a preocupação. Já estamos fazendo emendas em relação às guardas municipais. Eu tenho gravações ali com o Bolsonaro, tenho gravações sobre a PEC 372 com o Bolsonaro, sobre a 534, 534, com as guardas municipais, tem feito um excelente trabalho. E o detalhe ainda, defendendo o presidente, ele não está há 100 dias no governo, não. Pelo menos 45 dias, 50 dias, ele ficou cuidando de doença, que não é só a facada criminosa, é a questão psicológica toda que ele sofreu. Porque não basta sofrer uma facada e ficar por aí, não. Então, na realidade, eu defendo o presidente nisso. Agora, que é muito difícil pegar um país que estava num rumo socialista e, de repente, cair no ultraliberalismo sem uma transição, eu tenho uma certa dificuldade após 21 anos de Câmara dos Deputados de Verniz. Quero ver o Brasil bem, quero ver Bolsonaro bem, quero um Brasil limpo e justo e quero um Brasil fora de qualquer sentimento comunista. Isso eu não quero mesmo. Obrigado. Só para deixar bem claro. Mais uma vez, deputado Língu Portela, passo a palavra ao subtenente Éder, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todas e todos. Principalmente agradecer o convite ao presidente e cumprimentar os nossos deputados, principalmente aqueles que não são militares, mas que atuam na pasta, como o Língu Portela, que esteve conosco, o deputado Bruno Engler, e reafirmar aquilo, aquilo que eu disse na reunião com as entidades. O movimento foi vitorioso graças à atuação dos senhores parlamentares, e o Estado entende a força através da sua representação no Parlamento. Então, fica aqui os registros, mais uma vez, da ASPRA, a todos os parlamentares, a todas as entidades de classe que aqui estão, porque foi uma atuação conjunta que permitiu, mas não poderia, nesta oportunidade, numa audiência pública que era para estar ocorrendo lá na cidade administrativa, de enaltecer os parlamentares que estiveram conosco no dia 22, que estiveram na reunião com o governador anteontem, e que culminou com este resultado que nós já reafirmamos. Não era o ideal, mas foi aquilo possível, e que deu um alento à tropa. Então, deputado Bruno, parabéns por V. Exª estar ombriando conosco, mesmo não sendo um militar. Sou testemunho da fala dele, que a mãe dele é professora, está de fora desse cenário. Então, agradecer a V. Exª a todos os outros que não estão da categoria dos profissionais de segurança pública que fizeram com que, junto com as entidades de classe da capital do interior e, principalmente, com a tropa, que nós saíssemos vitoriosos desse processo como um todo e sem nenhum desgaste. Fazer só uma correção aqui ao nosso deputado Sargento Rodrigues, porque a notificação de multa, deputado, ela foi personalíssima. Então, ela não foi para as entidades. O Coelho tem aí para responder a um processo de R$ 100 mil, o Bahia, o Mendonça, ou seja, o Estado é tão pernicioso, o Estado é tão covarde, o Estado é tão leviano que ele notifica, sabendo... Não, sim, todos, são todas as pessoas que lá estiveram. Personalíssimo. Está aqui o Toninho lembrando aqui, o Zé lembrando aqui dele também. Então, para dizer que o Estado é pernicioso, aquilo que nos é direito, aquilo que nos deve ser pago em dia, o salário, o décimo terceiro, ele não age. Mas, para agir em nome do Estado, aplicar uma multa de R$ 100 mil para pessoa física é um absurdo, é um ato de covardia. E, como bem lembrou o nosso deputado Sargento Rodrigues, a partir de uma decisão do STF, em 2017, e que ele, inclusive, eu vejo aqui os nossos profissionais, que são dos sindicatos, da Polícia Civil, que são policiais civis, são os agentes, e podem ser sindicalizados, o STF, numa decisão, estende a proibição da greve para todos os profissionais de segurança pública. Para nós, militares, já é preceito condicional, é vedado. E, a partir dessa vedação, ele solta uma suma que diz o seguinte, os agentes profissionais de segurança pública, para buscar o seu direito, devem acionar o poder judiciário, e esse fará mediação e intermediação entre o executivo e seus profissionais. E aí, como bem disse o Rodrigues, nós o fizemos. A Áspera foi a primeira entidade a utilizar desse instrumento, desse normativo jurídico. E o que ocorre com ele? Está engavetado até hoje. Não teve uma decisão, mas, para uma ação nossa, a punição, ela vem rápida, imediata. E falaria um pouco da reforma da Previdência, mas não vou tomar esse tempo, porque o Gonzaga já o fez muito bem. E gostaria de convidar a todos que nos assistem, a todas que as entidades que aqui estão, as nossas entidades, os parlamentares, que no dia 5 próximo estaremos fazendo um seminário de 8 às 13 horas lá na sede da Áspera, Leopoldo Gomes, 1380, para debater uma manhã sobre a reforma da Previdência. E, para concluir, peço mais dois minutos para dizer o seguinte. A imprensa, ela é fundamental à democracia. É ela, sim, o regulador das ambiências que vivemos, seja ela no processo legislativo, no processo executivo, no processo judiciário. Mas não posso deixar de dizer aqui e fazer um repúdio com todo o respeito que a pessoa dele merece, com todo o respeito que a audiência daquela emissora, que a Rádio Itatiaia merece, da fala do nosso Eduardo Costa. Inúmeros são os meios de comunicação que utilizam da mazela, da desgraça, da segurança pública para se promoverem. Não existe um canal de televisão em que não haja um programa jornalístico voltado para a segurança pública. Não existe um programa de rádio em que não haja um ponto específico para a segurança pública. E isto elege deputado, elege senador, elege vereador, elege prefeito. Então, utilizam-se das nossas mazelas para promoção pessoal. E aí, quando nós vamos atuar reivindicando um direito, é dito, em alto e bom som, para o Estado de Minas, que ultrapassa as nossas fronteiras, toma uma dimensão nacional, quiçá internacional, que governo cede a pressão de policiais armados. Quero dizer ao Eduardo Costa, e o faço aqui, Eduardo, por uma razão muito simples. Por certo, eu não teria na imprensa o tempo que tenho aqui nesta casa. Me cortariam. Então, a imprensa de livre só tem o nome que eles querem dar. Porque, se fosse livre, se ele utilizar 10 minutos para denegrir a minha imagem, eu teria direito aos 10 minutos. Mas não é assim que ocorre. Então, dizia a ele, quando a vossa senhoria diz que o governo cede a pressão, olhe do outro lado, Eduardo, são esses mesmos os profissionais que estão enfrentando diuturnamente aí a bandidagem com estouro à caixa eletrônica. São esses mesmos profissionais que estão enfrentando para reduzir o alto índice de homicídio que gira na casa de 60 mil óculos. Então, são esses homens que saem das suas casas e não sabem se voltam. São esses profissionais que, como vossa senhoria disse, colocou a força no movimento. Mas, vossa excelência, esqueceu de algo. Esqueceu que, quando nós saímos de casa, e aí eu vou falar de sentimento, quando nós saímos de casa sem salário, saímos de casa sem décimo terceiro, sem a perspectiva de retornar, saímos em nome da sociedade. Outro dia, da mesma forma como critico a sua fala, é a elogio quando você disse o trabalho difícil que os bombeiros estão fazendo sem salário. É a mesma coisa que está acontecendo conosco, Eduardo. Estamos indo para a rua sem salário, deixando as nossas famílias às mínguas, sem saúde. Então, gostaria que a vossa excelência, aliás, vossa senhoria, repensasse as suas falas. A imprensa é livre, tem o direito de dizer aquilo que quiser, mas também tem o dever de ouvir. Não soou bem aos ouvidos dos profissionais de segurança pública, seja da polícia militar, da polícia civil, dos agentes penitenciários, ou seja, do conjunto de profissionais de segurança pública, o que disse, o que dissesse. Não soou bem, porque não se trata de privilégio, não se trata de regalias, salário é direito e não existe auxílio, como é que você usou a expressão, a paga até fardamento. Não é paga fardamento, não. É um direito estabelecido em lei. É um direito estabelecido em lei. Se é bom ou se é ruim, acontece a Assembleia, acontece o governo, mas não use da falácia de dizer que nós temos direito ao auxílio fardo. Direito a fardamento é um direito e direito não se abre mão dele. Quando a imprensa é atacada, une-se a B, une-se todos os canais e repudiam. Repudiam. Quando a imprensa é atacada, quando qualquer pessoa menciona, dá-se a entender que haverá por parte, seja do legislativo, do executivo, judiciário, qualquer menção de CCA o direito à fala. Vocês atuam firmemente. Agora, porque nós não temos o tempo de microfone, nós não temos as TVs que vocês ocupam, rádio, TV, jornal, não vilipendir os profissionais de segurança pública, trabalhar quatro anos com salários atrasados, defasado, sem saúde, não é ameaça ao governo, não, Eduardo. É buscar direito e desse direito nós não abriremos mão. não abriremos mão e faremos o enfrentamento necessário com a reforma da Previdência também. E não se trata de privilégio. Não se trata de privilégio. Fica o repúdio da Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, do secretário executivo da Associação Nacional de Praças em defesa da categoria. Te respeito enquanto pessoa, mas não posso respeitar esta sua fala. Esta sua fala. E ela se deu em duas ocasiões. Ela se deu, primeiro, na parte da manhã e a reprisou à noite. Então, fica aqui a minha indignação, a indignação dos profissionais de segurança pública que, dicas de passagem, Vossa Senhoria conhece a nossa atuação. Vossa Senhoria está falando da melhor polícia desse país e que está lá em Brumadinho, não gosta de usar isso porque senão fica aparecendo que eu estou utilizando a desgraça dos outros, das vítimas que morreram naquele lugar para falar dos nossos trabalhos. Estão lá e o trabalho é tão reconhecido que estão indo para a África agora atuar. Então, reconheçam o nosso trabalho, não farás mais do que a obrigação. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade. Obrigado, subtenente Éder, presidente da ASPRA. A presidência passa a palavra ao senhor Adeilton de Souza Rocha, presidente dos sindicatos, dos agentes de segurança penitenciária. Só pediria aos nossos presidentes, como a gente tem muitos presidentes aqui inscritos, que pudessem ir abreviando a fala para nos ajudar no processo aqui. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, com a qual cumprimento a todos os demais deputados, cumprimento a todos os presidentes de sindicatos e associações que representam os membros da segurança pública. Eu não vou delongar na minha fala e não vou repetir sobre questões previdenciárias, como os colegas já falaram, porque a mesma luta está sendo feita, travada lá em Brasília, através de nossa federação, para garantir esse direito a todos os agentes penitenciários do Brasil e também agentes socioeducativos. Também agradecemos o empenho de todos os deputados da Comissão de Segurança Pública e também de outros que não fazem parte que estiveram juntamente com as entidades que representam a segurança pública de Minas Gerais, trabalhando para que a gente tivesse êxito nessa negociação junto ao governo do Estado de Minas Gerais. Também agradecemos bastante o empenho do deputado Sargento Rodrigues. Nós queremos aqui, nesta tarde, fazer uma denúncia e, ao mesmo tempo, trazer a uma alerta do sistema prisional ao Parlamento Mineiro à sociedade mineira e, ao mesmo tempo, pedir a ajuda e, até mesmo, se for necessário, a intervenção da Comissão de Segurança Pública em alguns assuntos que têm atingido o sistema prisional mineiro e têm levado o sistema prisional mineiro ao caos. Nós estamos caminhando por um momento que, quem sabe, não muito distante. Haverá, por parte dos agentes penitenciários de Minas Gerais, uma rebelião. E, quando eu digo uma rebelião, é algo meio pesado, mas o caminho que vai restar à categoria para que haja uma sensibilidade do governo, uma tratativa, uma preocupação, de fato, com o sistema prisional, talvez será isso. Porque, neste momento, nos sentimos como pessoas que estão no deserto e clamamos e ninguém escuta. Mas, ao mesmo tempo, é imposto sobre os ombros dos agentes penitenciários sem condições dignas de trabalho, com a superpopulação carcerária, com o déficit de vaga, com o déficit de agente penitenciário, com uma carga horária todo dia escravocrata, que, cada dia, ela se aumenta mais para que o agente penitenciário possa cumprir a demanda todo dia, todo momento, imposta, a partir do momento em que a população carcerária de Minas Gerais aumenta. E o estranho é que essa população ela aumenta mês após mês. E o número de pessoas que saem do sistema prisional é bem menor do que o número que entra. E nós estamos saindo ano, entrando ano, saindo governo, entrando governo, e já vamos para quatro anos sem nenhum investimento no sistema prisional. E, quando eu falo isso, o que nos preocupa é que o número de vagas hoje é menos que o número que a metade da população carcerária do Estado. nós estamos atingindo uma cifra e a hora fala em 73, outra hora fala em 75, nós não sabemos que nos últimos dois anos essas informações têm sido cerceadas para a sociedade e até mesmo para a entidade que representa. Mas o interessante é que o número de vagas no sistema prisional é menos de 30 mil. E nós já passamos de 70 mil presos e não para de aumentar. E falta tudo. E o maior absurdo que nós vimos semana passada, agentes penitenciários em Governador Valadares empurrando a viatura com preso dentro porque havia acabado a gasolina. Esse é o tratamento que o governo está dando ao sistema prisional. Eu sei que está faltando recurso, mas e aí? Não para de haver o encarceramento. Agora, o agente penitenciário que é um servidor da segurança pública, que é a continuidade do trabalho bem executado da polícia militar e da polícia civil e o resultado, o fruto do trabalho deles, o resultado, quem vai tomar conta é esse agente penitenciário, agora ele é obrigado a empurrar uma viatura porque está faltando gasolina? Isso foi matéria logo depois dessa semana do jornal O Tempo para dizer que nós não estamos mentindo. Vazou um áudio na rede social de um diretor, um diretor referência fazendo essa acusação. Isso, pessoal, que eu trago aqui a comissão, é só um pouco para denunciar o desmando no sistema prisional. Nós estamos hoje com um sistema prisional cheio de membros de facção criminosa e alguns, muitas vezes, se encontram em unidades que não são de segurança máxima, que não oferecem segurança para a sociedade e esses indivíduos têm se articulado e têm planejado crime aqui fora. Semana passada houve uma prisão maravilhosa da polícia militar juntamente com a investigação da polícia civil e até soltou esse relatório e nós acreditamos em nossas informações internas, que são muito mais de 2 mil membros daquela facção criminosa no Estado e não há por parte do governo a tratativa nesse sentido. E, quando eu trago essa alerta, é que, se o sistema prisional mineiro caminhar da forma que está, sem investimento, abandonado nos últimos quatro anos, nós iremos instalar em Minas Gerais uma época de rebeliões, motinhos e de morte de presos e, quem dirá, de mortes de agentes penitenciários. E o resultado disso vai impactar a segurança pública do Estado de Minas Gerais, porque não vai adiantar mais a polícia militar prender a polícia civil, fazer o inquérito, se o sistema prisional não tiver condições de manter esses indivíduos encarcerados e cumpriram fielmente a sentença. E nós não temos visto ninguém cobrar das autoridades ou, quando cobrar, trazer esse questionamento, porque vimos algumas coisas acontecerem no Nordeste do Brasil, houve carnificina, com sistemas prisionais que representam 10% ou outro, 5% da população carcerária de Minas Gerais, e houve um alarde. E estamos há três anos dizendo que Minas Gerais não demora acontecer aquelas tragédias que ocorreram, e ainda ninguém tem atentado para isso. E, para encerrar a minha fala, os servidores já não estão aguentando mais, porque, para manter esse sistema em pé, a gestão do sistema prisional, sai secretário, entra secretário, continua com a mesma política, arrocha o trabalhador, tira dele a dignidade, coloca ele em péssimas condições de trabalho, não investe para que o sistema mantém de pé. Qual é o resultado? Está aumentando o número de suicídios de agentes penitenciários. E ainda ninguém alertou para isso. Está aumentando cada dia mais o número de afastamento médico de agentes penitenciários, porque não tem condições de trabalhar. O surto psicológico já é uma realidade, quase que dioturnamente, dentro das unidades prisionais. Então, havia hoje aqui na comissão o sargento Rodrigues, que sempre foi um parceiro nesses 20 anos do sistema prisional. Nós estamos pedindo socorro. Quem dirá, achamos que muitas vezes é necessário até fazer uma CPI para investigar as péssimas condições de trabalho e de encarceramento do sistema prisional mineiro. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Adeilton, e obrigado também pela fala mais séria. nós faremos uma audiência pública específica para tratar do tema aqui colocado. Vou pedir a consultoria depois, que busque as informações, vou aportar o requerimento para discutir exclusivamente a questão do sistema prisional para que botarmos essa casa aqui com os nossos agentes e os demais sindicatos do setor. Ok? A presidência passa a palavra ao cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho para as suas considerações. A senhora tem a palavra. Boa tarde ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão. Boa tarde ao Bruno. Boa tarde também ao nosso deputado Coronel Sando e a todos presentes aqui. Eu gostaria de estar agradecendo também as palavras carinhosas do Linco Portela lá em Brasília. Nós tivemos várias lutas lá em defesa da categoria desde 2008 que nós começamos lá, quando nós não tínhamos nem representante lá e já defendia a categoria. É um guerreiro como o Bruno aqui, que não tem um vínculo direto com a área de segurança pública, mas está em defesa do cidadão mineiro defendendo a segurança pública. Eu estive, sim, nesses manifestos, eu participei de vários manifestos, eu acho que eu participei de manifestos desde 1997 e nunca foi fácil. Eu acho que todo manifesto que você participa, toda luta classista que você entra, você tem, sim, seus ganhos, você tem suas perdas. Você tem o tempo para você decidir se aquilo é para a categoria realmente ou se tem aquele tempo também de você aguardar. Eu estou falando isso aqui porque, no governo do Pimentel, eu sempre gosto de dizer, não gosto de falar nome, porque, para mim, eu sou servidor público, eu sirvo ao Estado de Minas Gerais, eu povo mineiro. E, quando a gente fala em 10 terceiro, fala em pagamento no quinto dia útil, onde eu estou falando sobre isso, eu não gosto de olhar muito quem é o governador que entrou, e gosto de olhar, sim, o desempenho que eu tenho, a valorização profissional que eu levo para a sociedade, porque eu recebo, é fruto do meu trabalho. Estou dizendo aqui, porque, no governo passado, eu tive, finalizei com quatro IPM, e já tive mais, já teve, agora, no início desse governo, agora, com essas manifestações, já, o pessoal sabe que nós já tivemos, já fomos citados. Quando se fala que nós estamos tendo ganhos, nós temos que avaliar, porque, nem governos que se passaram, a gente, nós começamos a discutir nossos direitos e correr atrás dos nossos direitos, e lá, sim, nós conquistamos nossos direitos, ali, agora, do governo passado para cá, no começo desse governo, agora, também, nós estamos fazendo o quê? A manutenção dos nossos direitos. E, dentro das discussões que foram ao governo, eu sempre vou tecer essa crítica, porque, há 12 anos, as associações sempre participaram, porque tem fatos que a gente pode levar junto com os deputados, que é muito pessoal da categoria, que a gente pode estar discutindo lá, porque, todo dia, a gente tem uma situação nova da categoria, então, a gente tem que fazer as nossas colocações lá. Os presidentes das associações, é junto com os deputados que são parlamentares, que vão achar uma saída lá, onde a gente pode estar auxiliando eles também, no interesse da categoria nossa. Estou dizendo aqui, pessoal, porque, quando se fala de quinto dia útil, e se fala que nós estamos tendo um ganho, quando eu estou falando aqui, é porque eu fiquei, como o Eder disse aqui, eu fiquei abismado de ver a imprensa colocando como que nós estamos tendo um ganho diferenciado do restante do servidor público da administração. Não, administrativo. Nós não tivemos, nós não tivemos, a tensão que se está entre governo e servidor público foi pedido para que nós aguardássemos a situação administrativa do governo e que o governo vai ter uma nova agenda com o pessoal que seja da segurança pública, através dos deputados ou dos presidentes das associações, para nós resolvermos isso. Aí sim, se falar que nós tivemos um ganho com relação a abrir as negociações com o governador Romeu Zema, porque até agora não se tinha aberto as negociações com ele, eu até concordo, sim. Porque o quinto dia útil está se pedindo para que nós possamos aguardar devido às reuniões que vão acontecer. O pessoal viu, leu, anota e entenderam muito bem. Quando se fala de 27% de perdas que nós tivemos no decorrer do governo passado e que se nesse governo não resolver vai passar dos 30% e 2020 se não resolver passa dos 35%. Isso aí nós vamos estar aguardando. Acabou, foi a tensão que estava. Quando se fala, está se falando aqui, eu discuti lá em Brasília com o pessoal lá, respeito de valorização profissional e discuto aqui também em Minas Gerais. Agora, quando você está falando de valorização profissional, há 12 anos nós já tiramos fora os penduricales, onde que se falava armamento, viatura, colete, fardamento, é obrigação e dever do Estado. Se o Estado ele falar que não vai pagar o fardamento, nós vamos trabalhar rasgado, apaisando, nós vamos trabalhar e defender a sociedade do mesmo jeito. Isso aí eu não vou levar como assim uma valorização profissional que eu vou ter, até porque eu sei que isso aí faz parte do IPI, equipamento de proteção individual. O governo ele quer que eu esteja fardado, ele me dá condição, não faz parte daquilo que nós estamos reivindicando são direitos nossos, de valorização profissional que nós perdemos. Até aí eu entendo. Agora, quando se fala do 13º salário, eu fico abismado quando eu vejo a imprensa colocar lá como que se nós tivéssemos sido privilegiados com isso. Olha, o 13º salário para mim está discutindo, eu vou levar para um negócio para vocês aqui, eu acho que a sociedade que ouviu o que a Rádio Tatiá é lá, na pessoa do Eduardo Costa estava falando, entenderam que nós estamos privilegiados porque o governo antecipou para o 13º de 2019 para nós. Gente, o governo está pagando para nós é o 10º terceiro, é de 2018, e ele tem que citar são os professores, o restante, a educação, a saúde, porque eles também deveriam estar em uma situação como a nossa. Aí sim, mas ele deveria te falar que deveria pagar esses servidores, era em dezembro de 2018. eu queria ter participado sim, da reunião lá com os deputados, com o pessoal do governo, porque veja bem, quando essas negociações, ela termina até hoje, nenhuma negociação com o governo terminou se a gente olhar o pessoal que nós trouxemos do interior e da capital para nós lutarmos pelo interesse da categoria. Agora, nós temos o pessoal nosso do interior e da capital, tem vários companheiros nossos aí, gente, que estão sendo indiciados de IPM, estão sendo transferidos, não estão sendo promovidos, estão recebendo perseguições, esses companheiros têm que fazer um fechamento, quando o deputado falou que vai ter mais reuniões, eu gostaria de pedir para que levasse lá e fizesse um fechamento para que esses companheiros, porque quando eles vieram aqui a pedido nosso, estavam vindo reivindicando um direito deles. E agora, quando nós estamos fazendo esse fechamento agora, e dando o quê? Para que o governo, ele possa, para que o governo possa estar tirando essa atenção, então, eu quero entender que o governo realmente, ele está, sim, eu vou ceder para o governo, mas o governo também, para finalizar, eu acho que deve colocar isso lá, que o governo, ele tem que olhar e dar um anistio. Eu cito aqui, o Alexandre, porque o que foi pedido, essa luta nossa, de quatro anos para atrás, culminou o quê? Na exclusão do Alexandre, presidente da Ascobon, então, por que não anistiar o Alexandre, já que a situação, o governo reconhece que essa situação todinha era de direito nosso, não deveria ter acontecido isso. Então, vamos ter que fazer o quê? Pedir para o governo anistiar o Alexandre, porque a luta do Alexandre foi em prol do quinto dia útil e de quê? Da reposição salarial. Está aqui minhas palavras, agradeço, estaremos juntos, é momento da gente abrir as negociações, não sabemos quando que vai ser que o governo vai nos chamar para se colocar esse posicionamento aí de pagamento, mas nós estamos aí abertos e gostaria de uma sugestão da categoria, porque eu vejo o seguinte, nós estamos lutando é para o quinto dia útil? Não é quinto dia útil, nós estamos lutando é para nós ter o quê? Uma data base, se o governo ele paga nós no dia 13 e no dia 26 a segunda parcela, estabelece no dia 6, no dia 20 e o que faltou do dia 15 e 15, dia que vai estar devendo para nós, parcela isso para nós e a data nossa seja dia 20, mas integral, nós queremos receber integral, chega desse penduricalho e picado dentro do nosso mesmo. Obrigado a todos vocês. Obrigado, obrigado Cabo Coelho. Cabo Coelho, só para lembrar, nossa data base já está estabelecida em lei é 1º de outubro com a lei 19.576 de 2011. Ainda é fruto daquela negociação ainda do governo Anastasia. Todos os profissionais de segurança pública do nosso Estado, todos, policial civil, militar, bombeiro, agente penitenciário e sócio-educativo, a data base é 1º de outubro sob a égide da lei 19.576 de 2011. Não é só para deixar isso consignado, nós precisamos é fazer cumprir a data base, cumprir a data base e todo 1º de outubro conceder, no mínimo, a revisão geral anual. Mas eu concordo plenamente, o governo não está fazendo favor nenhum, diferentemente do que o Eduardo Costa trouxe à mancheta do Estado de Minas, bem lembrado aqui pelo deputado Bruno Engler e lembrado aqui pelo Éder, presidente da Áspera. Da forma que eles colocaram as notícias no jornal, parece que o governo estava fazendo um favor para todos nós e parece que não era o governo que estava devendo. Não era o governo que estava devendo. Então, passo a palavra ao senhor Zé Maria de Paula, presidente do Sindipal. O senhor tem a palavra. Boa tarde, deputado Sérgio Rodrigues. Em nome dele, eu cumprimento a todos os deputados, cumprimento todos os presentes. Eu até que não tenho muito o que falar, porque eu gostaria de falar, os presidentes de associações, os deputados já falaram todos. Mas nós ainda temos muita coisa ainda a dizer. porém, nós estamos nessa luta aproximada dos 20 anos, não é, deputado Sérgio Rodrigues? E a gente vem brigando, a gente vem reunindo, hoje, os sindicatos, as associações da PM, hoje nós estamos todos ligados no sentido de tentar trazer uma melhoria para a categoria. Pois bem, nós tentamos uma audiência com o governador que saiu, não foi possível. Nós ficamos quatro anos tentando conversar com ele, não foi possível, ele não cumpriu um dia de promessa que ele fez para nós. Nós continuamos, fechamos rua, fizemos manifesto, fomos para a cidade administrativa, fechamos rodovia e nada disso adiantou. Então, o que é que ocorre? Eu fico muito triste porque, quando nós, na última reunião que nós tivemos com aquele evento lá na cidade administrativa, dali para cá as coisas começaram a mudar. Foi que vários deputados entraram na luta conosco, foram negociar com o governo, saiu sem uma resposta, nós continuamos a batalha, as associações, sindicato, todo mundo reunido e a gente, os deputados, partiu para o nosso lado, onde nós tivemos êxito nessas negociações agora presentes. E nós temos muitos colegas que não valorizaram o que foi conseguido. Eu vejo aqui hoje o auditório vazio, esse aqui hoje é para estar entupido de gente, porque a gente não tinha nenhuma perspectiva. E, através desse trabalho, o governo foi sensível a resolver negociar e ofereceu retroajuda do S3, o abono, o fardamento, a reposição salarial. Então, ele abriu um canal de negociações com os deputados conosco. Isso foi muito importante, nós não tínhamos nada em mãos, pois nós já temos pelo menos a perspectiva de receber um S3, de receber algumas vantagens, até que o governo faça dinheiro para ter condições de nos repor. Isso foi negociação feita com os deputados, com as associações, o sindicato, tudo presente, brigando, uns concordavam, outros não. No dia que nós saímos da reunião aqui na Assembleia, com a negociação que o governo tinha feito com os deputados, um punhado de companheiros me xingou. Precisa um indivíduo participar disso, porque nós não concordamos, nós queremos dinheiro e agora. Gente, não tem como. Em três meses, o governo está propondo resolver a nossa situação. Nós temos ainda muita demanda, nós não paramos. Nós temos uma demanda muito séria, que é o Instituto de Previdência, que cortou todos os convênios do interior. Nós temos colega que está passando, que foram passando dificuldade, no interior, não tem método, não tem atendimento, não tem nada. O governo, pelo menos, prometeu de estar pagando essa dívida dele de dois em dois meses para voltar atender o nosso pessoal. Nós temos uma defasagem do concurso da Polícia Civil. O governo prometeu de estar reavendo concurso investigador, concurso para delegado e está atendendo outras demandas da Polícia Civil. Então, isso, a longo prazo, é um ganho que nós tivemos. O Sindipol não vai parar. juntamente com a sua diretoria, nós vamos, nós estamos reunidos todo dia, nós vamos viajar para o interior, nós vamos ver as demandas, nós vamos continuar ligado à Assembleia Legislativa, ligado aos deputados, para a gente ter condições de fazer mais pressão no governador que prometeu de nos ajudar. Porém, nós temos ainda um outro problema, lá em Brasília. que é a Previdência. Nós vamos, essa semana que vem, nós vamos para os aeroportos, nós vamos panfretar todos os deputados que estão indo para Brasília, nós vamos tentar negociar com eles, nós vamos para Brasília no dia 10, nós vamos estar em Brasília no sentido de sensibilizar todos os deputados, o Terreno Gonzaga está aí, já combinamos com ele que nós vamos para Brasília, nós vamos ter gente lá para nos receber, vai estar a polícia do Brasil todo, do Brasil todo, vai estar lá a polícia civil de todo o país, de todo o Brasil, vai estar a PM, vai estar a Polícia Federal, vai estar a Agência Penitenciária, nós vamos unir no sentido de fazer o quê? De apertar para ver se nós vamos perder mais direito nosso. Estamos lutando, estamos trabalhando, eu espero que nós tenhamos mais uma outra conquista com a ajuda dos deputados, que nós sozinhos, nós não temos condições de estar penetrando lá no Senado ou em qualquer outro setor em Brasília, nós vamos ter que ser treguiados pelos deputados que são os nossos defensores e que são nossos parceiros nas associações e no sindicato. O Sindipol não vai parar com a sua diretoria. Nós vamos continuar trabalhando, eu espero que o Deilton que falou aqui que tenha condições de ser realizado, eu espero que nós consigamos resolver o problema da Previdência, nós temos muito caso de suicídio dentro das polícias, esse atraso de pagamento, falta de ex-dés terceiro, falta de reposição salarial, falta de tudo isso aí, que está trazendo suicídio de policiais que não estão aguentando mais. Mas nós vamos em frente, vamos trabalhar, eu espero que a gente tenha condições de fazer o quê? De estar trazendo resposta boa para os nossos companheiros, nossos paros, espero que todas as associações, todo o sindicato, com os deputados, estejam juntos para a gente lutar pela nossa categoria. Muito obrigado. 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 Presidente do Sindipol, inspetor Zé Maria de Paula, a presidência passa a palavra ao sargento Alexandre Rodrigues, presidente da ASCOBOM. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos, quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa do sargento Rodrigues e os demais convidados. Bom, eu quero ser objetivo e direto, e me atentar aqui à questão do nosso assunto principal. Bom, gente, eu tenho uma preocupação muito grande, gostaria de me dirigir diretamente aos nossos deputados dessa casa, porque nós estamos vendo que nós ganhamos uma batalha, nós não ganhamos a guerra. Então, as coisas podem acontecer, pode melhorar, como também podem piorar, nós estamos dando um voto de confiança ao governador Romeu Zema, só pela boa vontade dele abrir esse diálogo com a gente, então nós vamos dar esse voto de confiança a ele. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui aos nossos deputados, porque o que me preocupa, e eu não quero de maneira nenhuma aqui legislar em causa própria, porque, no mínimo, eu seria suspeito do que eu vou dizer, mas o que me preocupa é a questão da nossa liderança. Nós temos várias lideranças. O governo anterior usou a ditadura para poder calar todas as lideranças. Como bem diz o Cabo Coelho aqui, eu fui excluído do bombeiro, faltando um mês para reformar, e pior ainda, eu fui excluído em janeiro desse ano e estou sem receber desde outubro. Então, só por aí, o senhor já vê a questão da perseguição. O corpo de bombeiro segurou o repasse dos nossos associados por cinco meses. Isso é um absurdo, gente. Tudo na intenção de tentar intimidar a base da segurança pública e criar dificuldades, mesmo que seja de forma ilegal, mas fizeram, assim mesmo o fizeram. Eu não estou vendo a presença aqui do coronel Mendonça, que puxou essa fila. É lógico que essa luta nossa já tem pelo menos quatro anos, mas, nesse ano, nesse mandato, quem puxou essa fila aqui foi o coronel Mendonça. Mas por que ele não está aqui? Eu vou me atrever em dizer, ele não falou isso para mim, mas eu tenho certeza. O coronel Mendonça está com diversos inquéritos policiais contra ele, provavelmente ele também será excluído da polícia militar, vai perder a sua graduação, tudo porque ele está lutando pela categoria. E eu chamo a atenção dessa casa porque, quando eu fui excluído, foi porque eu vim nessa casa e disse que o governador era covarde e os comandantes da época eram covardes, porque eles, nós marcamos aqui uma reunião com todos eles e eles não vieram e por diversas vezes foram convocados. Isso é um ato de covardia, sim. Então, simplesmente, através de um processo administrativo, me excluíram. Agora, eu esperava que, pelo menos, os nossos companheiros dessa casa tomassem uma providência maior, porque isso não atinge só o sargento Alexandre, presidente das Cobom, mas também os nossos parlamentares saem desmoralizados desse processo. Ou essa casa aqui não tem legitimidade para tratar esse assunto. Eu vim aqui na condição de presidente de entidade de classe, fiquei indignado com a falta de responsabilidade dos comandantes da época e do próprio governador para tratar um assunto muito sério que era a questão do nosso IPSM, que hoje está com um desfalque de mais de 3 bilhões, vários prestadores de serviço sem receber, por isso, deixaram de prestar o serviço principalmente para nossos familiares no interior de Minas. Então, eu acho que nós temos que cuidar melhor das nossas lideranças. Me desculpem, eu sei que eu sou um dos atingidos, estou aqui com um tiro de chumbo na asa, mas eu não vou parar de lutar por conta disso, não, vou continuar. Eu sou daqueles que quando a pessoa pula para cima de mim, eu vou para cima dela também, eu não saio correndo, não. Mas eu espero que os nossos parlamentares, os nossos líderes, cuidem melhor das nossas lideranças. Porque aí está todo mundo mais ou menos satisfeito, porque o governo sinalizou que vai abrir um diálogo, vai buscar meios para resolver os nossos problemas. E aí? E aqueles que foram lá botar a cara a tapa? Nós temos policiais que, só pelo fato de manifestarem, receberam inquérito de policiais militares e serão condenados. Serão condenados. Eu estou falando de centenas de processos. Eu estou falando de dezenas de policiais que foram movimentados a bel prazer, a ex-ofício, sem direito de se defender. Eu estou alertando as nossas lideranças dessa casa nesse sentido, porque vai chegar uma hora que os nossos parlamentares, que são legítimos, representantes da nossa categoria, vão olhar para trás e vão ver um bando de soldados de muleta, de bengala, sem perna, sem braço, faltando um olho, e lá, resistindo. Então, eu não me sinto culpado de maneira nenhuma pelos atos covardes que fizeram comigo. Não me sinto. Vou continuar lutando. Mas nós temos que cuidar dessa linha de frente para que tenha continuidade, porque essa é uma forma do governo e dos comandos da época de intimidar, querer intimidar a base da segurança pública. Então, nós não vamos admitir isso. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre essa questão, porque eu sei que eu fui injustiçado. Estou vendo o coronel Mendonça que vai ser excluído da Polícia Militar, porque, por muito menos, me excluíram. Mas, por muito menos. E, se nós não tivermos os nossos companheiros que têm legitimidade para dar esse respaldo, trazer essa guarida para as nossas lideranças, daqui a pouco nós não teremos mais liderança. E aqueles companheiros, principalmente os nossos soldados reformados que estiveram na Praça da Liberdade e que estão respondendo inquérito policial e que isso dá cana, isso dá cadeia para os companheiros nossos, vai ficar intimidado de participar de novas manifestações. Porque, infelizmente, o governo e alguns comandantes agem de forma arbitrária e com ditadura. e nós temos que acabar com isso. Eu sou cidadão, eu tenho o direito de usar esse microfone aqui e dizer aonde que o cara está apertando. Eu tenho o direito de reivindicar. Quando eu vim nessa casa aqui e falei o que eu tinha vontade de dizer, eu estava defendendo a minha esposa e os meus filhos e, consequentemente, defendendo a família dos companheiros. E, olha, vou deixar o meu recado aqui, não vou retroagir, vou continuar avançando. Pode preparar o tiro de canhão, porque não é qualquer coisa que me derruba, não. E, só para encerrar, aproveitando aqui também a oportunidade do microfone e da TV Assembleia, dizer que os companheiros que têm vergonha na cara e que têm brilho, não dá ibope para itatear e muito menos para o programa do Eduardo Costa, que não gosta de polícia. Ele senta em cima do rabo dele, para vir falar da nossa aposentadoria, mas ele não fala que o jornalista também tem aposentadoria especial. O jornalista que trabalha na Rede Gerais em qual eu sou proprietário, disse ontem para mim, falou, Alexandre, eu aposentei com 25 anos, porque a nossa aposentadoria era 25 anos, depois que passou a 30. Eu respeito a profissão do jornalista e sei o quanto é difícil, o quanto é importante, até porque eu também tenho mídia hoje, mas não é justo que uma pessoa mercenária usa do microfone, e eu falo mercenário porque para mim é um pau-mandado, no mínimo está ganhando para fazer isso, para falar de uma categoria tão sofrida e tão perseguida como é da segurança pública, policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e sócios educativos, são todos injustiçados, não só pelo governo, mas pela sociedade e também pela mídia. Muito obrigado, deputado, e fica aqui o meu recado. Obrigado, sargento Alexandre. Tendo algumas participações aqui que estão interagindo com a comissão, peço que aguardem um segundo aqui os oradores. Mendes, sargento Rodrigues, é sabido por nós da segurança pública, toda dificuldade do setor da segurança. A reunião está deixando o seu objetivo, que é a reposição e condição geral, não é? Não, porque são temas correlatos da segurança pública, então não está perdendo o objetivo, até porque os presidentes de associações e sindicatos aproveitam o momento para desfazer um quadro geral da situação, como colocou aqui o presidente do Sindaspe, como colocou aqui o Zé Maria, como colocou aqui o Éder, o Cabo Coelho, o sargento Alexandre, todos que estão ocupando o microfone. O sargento Adão Sérgio Borges, de Uberaba, nós sabemos, pede para falar aqui a respeito da questão da reposição da perda inflacionária. O sargento Sérgio Adão, de Uberaba, ele, nós sabemos que é uma pessoa combativa, atento, e eu queria dizer ao sargento Adão de Uberaba, que dentro da nota que foi postada ontem, está o compromisso do governo de constituir, que é o termo utilizado, não é, coronel Sandro, Bruno Engler, constituir um plano de recomposição das perdas inflacionárias. O governo sabe muito bem o que é isso, recomposição das perdas inflacionárias e o retorno do pagamento do quinto dia útil. Então, isso está dentro daquela nota que foi emitida ontem. Que, por nós, o reconhecimento do direito e a afirmação do governo que fará, para nós, foi, sim, um passo dado adiante. Nós não tivemos grandes conquistas na negociação que foi entabulada, mas, se comparado ao que nós tivemos de espaço no governo anterior, aí nós podemos falar que já tivemos, sim, avanço. Obviamente que nós vamos continuar reafirmando para o governo que trata-se dos direitos dos servidores da segurança pública. E o fato do governo abrir as negociações por duas vezes com os profissionais de segurança pública é uma demonstração de responsabilidade, respeito, reconhecimento. E foi por isso que nós também passamos a dar o crédito ao governo e aguardar. Vamos esperar passar o pagamento do 13º no dia 21 de maio, o pagamento do salário e a quitação do abono fardamento em junho e, a partir daí, nós retomamos a fala com o governo, o coronel Sandro e o Bruno Engler, para fazer uma nova discussão a respeito da retomada do pagamento do quinto dia útil e a recomposição das perdas inflacionárias. Então, é bom deixar isso claro, porque senão as pessoas sigam nos ouvindo e achando que isso não foi tratado. Foi tratado. Só que há detalhes da negociação que não dá para tratar numa audiência pública e não dá para tratar de forma tão amplamente. a presidência passa a palavra ao doutor Verbe americano, que é o diretor institucional, representando o doutor Mário José Corrêa Santos, presidente da Associação dos Delegados. O senhor tem a palavra. Ao deputado sargento Rodrigues, coronel Sandro, deputado Bruno, meus companheiros de entidades, eu primeiro devo dizer que ao Zé Maria e ao Gonzaga que eu estou nessa deus de 78. Então, é a militância. A gente tem um amor à causa e se não abandona a causa. Enquanto houver dificuldade, luta, nós estaremos aí, não obstante a idade. Segunda coisa, o Zé Maria fez um comentário comigo e eu acho muito bom relatar isso. Se nós unirmos todo o público que nós representamos pelas entidades aqui, deveria, esse auditório, deveria estar superlotado de pessoas, com mais de 80 mil pessoas, funcionários públicos, entre as polícias, entre o pessoal da... de todas as entidades aqui representadas, daria mais de 80. Se você somar com os aposentados, dá mais de 100 mil pessoas. Então, esta comissão está discutindo interesse de mais de 100 mil pessoas. e a representação, vocês estão vendo aí. Muito bem. Eu vou ser curto, porque os assuntos abordados, as colocações, já é realmente a nossa preocupação, já é discussão. O que eu devo dizer é o seguinte, em 2009, com essa última palavra do nosso companheiro dos bombeiros, representante dos bombeiros, em 2009, nós fomos convidados a elaborar um projeto para a defesa social e passar para os candidatos. Então, eu peguei o coronel Mauri Meirelles e nós visitamos entidade por entidade, nós visitamos 21 entidades, inclusive a defesoria pública, e convocamos para as reuniões. Durante três meses, nós reunimos e debatemos os assuntos inerentes às instituições e o interesse para reivindicar dos futuros candidatos. Nós conseguimos. Depois desse trabalho, dois ex-comandantes da PM que participaram, o coronel Piscinim, todo mundo, nós vamos criar um fórum das entidades que, periodicamente, reunir exatamente por causa disso. Porque, quando você coloca a sua cara exposta na defesa, você passa a ser perseguido pela instituição. Eu, um ex-presidente, na época, eu era presidente da Associação dos Delegados, eu critiquei o governo e, à tarde, foi coincidentemente um dia que eu recebi uma medalha da PM na festa lá da... Chegou o corredor de polícia e falou que o secretário mandou-te punir. Eu falei assim, eu roubei? O que eu fiz de errado? Eu estou defendendo o interesse da instituição e não vejo nenhuma razão disso, não. E, realmente, saiu o assunto. Daí, chegou o secretário de governo e falou assim, você está bravo? Eu falei, não, o governador tem uns cinco meses que não trata do assunto e nem recebe o secretário. À noite, estava em casa, o secretário ligou, o governador quer falar com você. Cheguei lá, ele disse para mim, o que você quer? Eu não quero nada, eu não preciso de nada. O que nós queremos é que o senhor despacho com o secretário de Segurança, que lá está faltando pneu, gasolina, está faltando essa situação. E, se eu puder, receba a chefia da Polícia Civil. Muito bem, amanhã eu vou receber vocês. Nos recebeu, fizemos a colocação para ele, o assunto morreu. Mas, se nós criarmos uma entidade, viu, Rodrigo, um fórum, criar um fórum das entidades, que haja essa manifestação, que não haja exposição e nem perseguição de companheiros. Não é a primeira vez que eles afastam representantes das entidades. Correto? Muito bem, é o que eu tinha a dizer, o deputado Sargento Rodrigues sabe que nós estamos nessa luta, acompanhando essa luta e nós vamos continuar unidos em defesa dos nossos interesses. Muito obrigado. Obrigado, doutor Werber, americano, ex-chefe do DETRAN também. Muitos dos senhores ainda tinham uma carteira assinada com o nome dele, carteira de habilitação. A presidência passa a palavra ao vice-prefeito da cidade de Danuc, nosso colega Sargento Barreto. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, a qual nós temos o maior orgulho e satisfação de dizer que acompanhamos desde o seu primeiro mandato, senhores deputados Bruno, senhor coronel Sandro, que temos um grande respeito e carinho desde quando no comando do 10º Batalhão Antioflatone, senhores e senhoras aqui presentes, demais pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação da Assembleia. É uma grande satisfação na NUC também estar aqui representada para defender as causas de interesse da segurança pública. Nós, lá quanto vice-prefeito e também diretor do Centro Social de Cabos Soldados naquela região, temos aí a grata satisfação de estar aqui hoje representando também a nossa classe, em especial os nossos policiais do Nordeste Mineiro. E como nós tão bem entendemos e sabemos e conhecemos que é disciplina, o nosso presidente, Cabo Coelho, já falou, e eu faço as minhas palavras a palavra do presidente. Obrigado, senhor presidente, e nos colocamos à disposição sempre lá no interior de Minas Gerais. Agradeço o espaço. Obrigado, sargento Barreto. Peço que leve os nossos abraços carinhosos lá para a cidade de Serra Zé Morés, a última cidade que nós residimos antes de deslocar para Belo Horizonte no final de 68, especialmente para Dona Preta, mais conhecida como Tia Preta e o senhor Manel. Exatamente. Eu gostaria, presidente, já vou me ausentar porque eu terei que viajar nesse tanque. A NUC está apenas 650 quilômetros na divisa do extremo leste e na divisa da Bahia. para quem não sabe a localização da cidade à distância, o vice-prefeito tem um chão para andar ainda pela 381 que não é nada fácil. E mesmo assim fizemos questão de estar aqui presente nesta tarde. Obrigado, Barreto. Um abraço ao nosso pessoal de Nanuc e de Serra Zé Moreira. A presença passa a palavra ao senhor Walter Carvalho de Souza Fagundes, presidente da Central Única dos Militares da CUME. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa aqui presente na pessoa do deputado Sargento Rodrigues. E, nesse momento, eu gostaria de externar aqui uma das minhas preocupações, justamente, com esse momento que a gente está vivendo, onde houve essa trégua por parte do governador do Estado, pedindo um tempo, um tempo para... E esse tempo me preocupa, porque nós estamos vivendo um momento que tem quatro anos que a gente não tem reposição das perdas salariais e temos uma possibilidade de uma entrada de um plano de recuperação fiscal que está incutido nele a ideia de 36 meses por rogáveis por mais 36 e possibilidade de nós podermos ter qualquer ganho de benefício nesse aspecto. Eu acho que tem mais possibilidade de supressão de direitos e isso vai passar pela casa aqui, no momento de discussão, onde os nossos deputados terão uma responsabilidade muito grande em ver o que está nas entrelinhas desse plano de recuperação fiscal. Haja visto que o secretário que veio do Rio de Janeiro com esse pacote de maldade e que não resolveu nada no Rio de Janeiro a forma que foi colocado o plano de recuperação fiscal está aqui em Minas Gerais como técnico trago pelo governador do Estado. Então, assim, esse momento do plano de recuperação fiscal e a questão da reforma da Previdência muito bem firmado aqui pelo nosso deputado federal, deputado subtenente Gonzaga, nos traz preocupação nesse momento. E eu fico também um pouquinho mais preocupado quando a gente vê acontecer no Estado de Minas Gerais o grande índice de suicídio dentro das instituições militares e ninguém fala nada a respeito disso e o porquê isso está ocorrendo. Nós vimos agora recentemente o governo do Estado antes do plano já suspendeu um concurso e a gente com escassez de efetivos no Estado de Minas Gerais. Vimos também a questão do pedido da Associação Central Única dos Militares Estaduais para que fosse realizado o CEFES este ano e também houve a negativa por parte do Comando-Geral da Polícia Militar. Estamos vendo o militar trabalhando na rua e cumprir na carga horária de escala e, ao mesmo tempo, ele preocupado porque qualquer coisa que ele faça um pouquinho além ou se ele deixar de cumprir aquilo que se faz necessário para que o cidadão possa ter o dia dele tranquilo para trabalhar, no entanto, com um simples relatório de investigação preliminar através de uma denúncia, esse militar é afastado até que se apure a legalidade ou se realmente acometeu algum ato de inegalidade. Então, assim, nós somos cobrados o tempo todo e, no entanto, somos vistos e tentados o tempo todo de ser colocados em uma vala comum no processo de previdência onde estão vindo várias coisas por parte do governo federal que incorpora só as forças armadas e, no entanto, em momento algum a gente vê a forma que vai ser inserido os militares estaduais. Então, me preocupa muito, fica aí a minha homenagem ao autor principal para que acontecesse esse momento aqui hoje que é o tenente coronel Mendonça e que nós possamos resguardar a situação dele porque foi um guerreiro, teve a frente, conseguiu unir tanto os deputados como as entidades em prol do objetivo comum. Mesmo o caso do sargento Alexandre, a gente ficou comovido com a situação, mas precisa que a gente crie mecanismo entre o legislativo e as forças para que nós possamos juntos evitar que vários abusos sejam cometidos contra aquele que luta pelo interesse de uma classe. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, sargento Walter Carvalho. A presidência passa a palavra ao sargento Luciano Santana Bremer, presidente da Associação dos Praças do Nordeste Mineiro, APMN. O senhor tem a palavra. Boa tarde, presidente da Comissão de Segurança Pública, demais deputados, presidentes de associações e sindicatos. Boa tarde, ao plenário. Boa tarde, ao irmão sargento Arles, sargento Olavo, que deslocou comigo de Teófilo Ottoni até aqui, quase próximo de Nanuque também. Quero dizer que demos um passo importante na luta pelos nossos direitos, direitos que estavam sendo retirados de nossa classe. E essas manifestações mostrou a nossa força. E quero agradecer também aos deputados por estar nos apoiando nessas reivindicações, porque são figuras importantes para a nossa luta, com certeza nos enaltece e nos fortalece pela força que os senhores têm dentro do Estado, dentro da nossa instituição. Vejo que, depois dessas manifestações, o governo percebeu que temos que ser valorizados. Como não valorizar instituições como o Corpo de Bombeiro, que está realizando um excelente serviço em Brumadinho, a polícia militar, que, durante o período carnavalesco, diminuiu o índice de criminalidade no interior e na capital. Valorizar policiais que estão trabalhando no interior com o nosso sistema de saúde precarizado. O nosso IPSM, no interior, temos cidades que não tem médico que atende mais. É o caso de Talbim, que não tem médico e não tem dentista. Os repasses do funcionário são todo mês tirados do seu contra-cheque. Então, nós pedimos ao governo que realmente cumpra o que ele está dizendo, que vai regularizar essas contas. e o deputado respondeu uma pergunta que era uma demanda lá da nossa região, que os nossos associados perguntaram a respeito da perca inflacionária e do quinto dia útil, que eles queriam saber se teria uma data já prescrita e o senhor deu a resposta que, a partir de junho, a pauta será essa. Não é isso? A retomada. A pauta será retomada, negociação. As palavras têm que tomar cuidado. Ruído na comunicação é muito ruim. O senhor fica mal, eu fico mal e o pessoal de lá vai tentar torcer o nosso pescoço junto. Para o quinto dia útil e das percas salariales. É, porque nós estabelecemos o seguinte, tem um cronograma que foi fechado do governo. O governo demonstrou. O avanço que o governo demonstra é, olha, vamos pagar o 10 terceiro, que a princípio era de 11 vezes e integralmente dia 21 de maio. Ponto. 10 terceiro, ativo, inativo e pensionista. Na primeira parcela do pagamento do mês de junho, vai pagar também o abono fardamento, que também estende a todos os servidores da ativa. A partir de junho, depois dessas duas etapas, nós, deputados, e aí, certamente caberá a este deputado, inclusive, a iniciativa, porque tem sido assim, em que pese algumas seguras serem muito lembradas e esquecerem das outras, não é, Zé Maria? Esquecem das outras, dos outros atores, tem uns atores que são muito lembrados e esquecem dos outros, não é? Como se a gente não estivesse aqui há 20 anos e é a sétima negociação dos servidores da segurança pública e a gente participa diretamente. Após junho, nós teremos recesso parlamentar em julho e logo em seguida nós retomaremos, pediremos nova agenda com o governo para retomar a discussão do quinto dia útil e a questão da recomposição da pera inflacionária. E até lá, pode ser que ocorra antes, que nós teremos aqui a reforma administrativa sendo votada e, obviamente, teremos embates duríssimos aqui com a questão da recuperação fiscal. Eu queria até dizer ao sargento Walter, ao Sindaspe, a todos os demais colegas, o Bruno Engler e o coronel Sandro estavam lá conosco na reunião, os dois deputados, foram testemunhas da ênfase que nós demos em relação à questão da recuperação fiscal. Aquilo que atingir servidor público terá este deputado enquanto barreira é intransponível nesta casa. Nós temos outras questões para discutir. Vou te dar um exemplo. Lá no governo passado, eu fui contra a venda da Codemig, da Copasa, da Semig. Mas, diante da situação que nós encontramos hoje, viu, deputado Alencar da Silveira Júnior? Diante da situação do quadro que nós encontramos hoje, hoje eu sou favorável à venda da Codemig, à venda da Copasa, da Semig. Por quê? Porque, senão, o Estado não se viabiliza. Eu dei um exemplo, Zé Maria. Vou dar um exemplo para os senhores aqui. É como você ter em casa uma barrinha de ouro que você comprou de um quilo. Aquela bonitinha, linda, né? Aquela brilha demais, uma barra de ouro. E que você foi lá e guardou no copo. Você suou há anos e anos para comprar aquela barra de ouro. Você fala, nossa, aquilo ali é a minha joia, né? Porque é linda e maravilhosa, né? E eu estou falando para ela que a mulher quase não gosta desse tel de ouro, né? Então, o que acontece? Você vai e guarda aquela joia. Mas aí, chega um determinado momento da sua vida financeira que tudo vira de cabeça para o ar. E você está no cartão de crédito, no cheque especial, a escola dos filhos atrasada, a compra feita picada, porque o dinheiro não entra, então está tudo bagunçado. Você vai continuar guardando aquela barra de ouro ou você vai solucionar os problemas tudo, botar a sua vida em dia e ter uma vida tranquila? Então, é a comparação que eu faço aqui de forma muito, eu diria, simplória, de que não adianta a gente ter acordo em mim que o servidor parcelado, sem 10 terceiro em dia, sem quinto dia útil, sem recomposição de perda inflacionária. Por quê? Porque o servidor, gente, a gente fala servidor, 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 mas a população, o cidadão que está nos ouvindo neste momento, assistindo a TV Assembleia ao vivo, aqui a transmissão da Comissão de Segurança Pública, ele não pode esquecer que é o servidor que leva a política pública da educação, da saúde, da segurança, dos bombeiros que estão lá, da polícia civil que está lá na ponta da linha fazendo a identidade para o cidadão humilde que, às vezes, a identidade dele é o único documento que ele vai se valer, ele precisa daquela identidade. Então, quando nós falamos o servidor público, ele precisa ter essa tranquilidade, receber em dia, ter os direitos dele reconhecido, é porque não é o governador Romeu Zema, não é o secretário Otto, não é o secretário da Fazenda, não é o secretário da Educação que leva a política pública até o cidadão. São esses servidores públicos. Daí a importância de nós vendermos a CODEMIG, a COPAS, a CEMIG, mas que o Estado seja colocado a sua financia em ordem. Espero que eu tenha esclarecido em relação à questão das datas, a retomada do pagamento do quinto dia útil. Será objeto de novo encontro, porque na pauta nós não tivemos uma data certa, porque não tinha como. Porque se tivesse o Coronel Sandro, o Bruno Enger, eu, o deputado Grilo, o deputado Supelente Gonzaga, o deputado Júnior Amaral, nós tínhamos cobrado, nós tínhamos exigido, mas não tinha como, não tinha como pegar. Porque o governo, gente, a gente aprendeu isso até um determinado ponto. A gente vai pegando um parafuso, vai pegando a porca e vai torcendo, torcendo. Chega um ponto que se você torcer demais, arroz que espana. Não sei, algumas pessoas não sabem qual é esse termo. Afroxa, não tem, não dá mais aperto. Então, até um certo ponto, a gente consegue ir. Depois o governo fala que daqui para fora não tem como mais. Então, aí, nós chegamos ao ponto ali da negociação que você tem que aguardar um novo, um novo, uma nova etapa. É isso que nós fizemos. E é isso que os servidores da segurança pública precisam entender. E olha, que desse assunto eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência para poder trazer aqui para os nossos companheiros e companheiras da segurança pública. Então, é nesse termo para não ficar ruído lá no Nordeste Mineiro, lá em Almenara, lá em Nanuque, lá em Teoflotone, para não ficar ruído daqueles profissionais de segurança pública que estão ouvindo nesse momento. Senhor presidente, com a palavra o coronel Sandro. Eu só quero fazer aqui um registro para reforçar essa sua fala especificamente na questão dos ativos de Minas Gerais, dentre os quais eu incluiria também um sem número de imóveis espalhados por esse Estado, sem uso, que podem também ser objeto de alienação, porque não adianta você ter essa joia guardada e a gente não aperto. E sobre a questão das nossas empresas, CEMIG, CODEMIG, COPASA e outras que aí têm, nós acreditamos pela informação que a gente tem, com venda ou sem venda, utilizando esses ativos como garantia, soluciona-se a questão emergencial e imediata do Estado sem impor ao funcionalismo nenhum ajuste duro. não é necessário. Por isso que o nosso presidente se posicionou contra que qualquer medida que venha aqui restringir direito presente ou futuro do funcionário público, principalmente da área de segurança pública, eu também sou contra. Pode passar? Pode, mas vai ter a minha oposição, porque na análise preliminar que eu já fiz e que alguns deputados já fizeram, não é necessário dentro do regime de recuperação fiscal, se é que vai ser encaminhada essa casa. Então, era essa a pontuação que eu queria fazer. Presidente, muito obrigado. Obrigado, coronel Sandro. E passa a palavra ao sargento Brenner para a conclusão da sua fala. Sim, só para concluir, eu quero parabenizar e agradecer a cada agente de segurança pública, sócio-educativo, agente penitenciário, bombeiro, policial militar, policial civil, pela luta nas manifestações. Os nossos policiais do Nordeste Mineiro e Leste Mineiro encararam viagens de nove horas para estar aqui em Belo Horizonte, chegando de manhã, ficando até tarde da noite, retornando, deixando famílias em casa, mas sabemos que é necessária essa luta. Agradecer aos deputados pelo apoio, que nunca nos abandonou, o senhor, eu entrei na polícia em 96, acompanhei a luta do senhor na polícia, todo ano trabalho em prol da candidatura do senhor, agora o coronel Sandro, que trabalhou conosco também na região, e esperamos sempre estar presente com os senhores e colocamos a APNM à disposição e agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui em Belo Horizonte lutando pela causa. Obrigado, sargento Bremer. A presidência recebeu alguns e-mails aqui, gostaria de fazer a leitura. Sou policial militar, tenho dependentes, esposo e dois filhos, peço uma atenção especial para o IPSM, pois a cada dia que passa tem reduzido a quantidade de médicos e clínicos conveniados, a falta de especialistas e exames. Médicos estão insatisfeitos com o atraso do pagamento, além de preços baixíssimos de certos procedimentos, conforme nos informam. Houve uma explanação de um coronel cujo nome não me lembro, que viera de Belo Horizonte sobre a crise no IPSM, pelo que entendi o relato dos ouvintes estava de serviço no dia, é que o levantamento feito mostrou a crise a oriunda de mal utilização pelos beneficiados, jovens, viúvas, inclusão de excesso de dependentes e outras coisas que não me lembro, e necessidade de nova forma de contribuição, não por porcentagem única para todos e pós-graduação, mas por quantidade de dependentes, como se, sobre um solteiro, há uma certeza de ele não ter, terá uma situação de grande gasto do IPSM. O problema parece que parte da tropa cresceu nisso, nem considerando uma reorganização do gerenciamento e verificação para que mais o dinheiro do Instituto está sendo usado. Bom, respondendo aqui, o Neilton Almeida, Neilton Almeida, dizia a ele que o governo do PT em Minas Gerais desviou 3 bilhões do IPSM. não tivesse feito o desvio criminoso e ainda nós podemos ainda estudar, viu, Coronel Santoro? Quem sabe aqui abrir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os desvios das obrigações patronais durante o período de 2015 a 2018. Então, talvez essa CPI nasça aqui de comum acordo entre nós, porque são mais de 3 bilhões de reais. Quero esclarecer quero esclarecer aos demais presentes que, inclusive, isso foi objeto de uma ação popular deste deputado. Eu disse aqui logo no início. Caso alguém queira cópia desta petição da inicial da ação popular, ela está aqui comigo e eu posso repassar a cópia da ação popular exatamente para cobrar do governo petista o desvio criminoso. e o deputado Bruno Engler fez aqui uma colocação fora dos microfones dizendo o seguinte, deputado, ainda bem que não conseguiu vender a Codemig, a Copasa, a Taesa e a Semig no governo passado, senão Pimentel tinha passado a mão no dinheiro todo. E eu quero aqui corroborar com a fala. Ainda bem que deixou para esse mandato que agora a gente pode afastar as ratazanas do poder aqui em Minas Gerais. E a conta ia estar aí ainda. E a conta ia continuar aqui, como ele tomou na mão grande 5 bilhões dos depósitos judiciais, gente, de particulares. Tem gente que não entende o que é isso. Nós travamos uma guerra nesse plenário aqui, uma guerra louca. O deputado Alencar da Silveira Júnior está aqui presente, também se opôs bravamente a essa questão, mas levaram na mão grande. Levaram na mão grande. Que depósito é esse? depósito de demandas judiciais entre particulares. Não era aquela que o Estado era litigante enquanto parte, não. Então, para vocês terem uma ideia do que foi a bandalheira do governo do PT aqui na Minas Gerais. Outro e-mail aqui que eu faço questão de ler. Senhor deputado Sargento Rodrigues, parabenizo o esforço concentrado de todo o vosso gabinete em prol das vitórias da classe dos PM e BM. O gabinete vem numa esteira crescente de vitórias conquistadas de demandas urgentes e importantes para a vida dos policiais e seus familiares, que neste momento posso citar uma centena de exemplos. Não vou fazer a leitura total aqui não, mas é do colega, um abraço aqui, Gerlatan Padilha Pontes, Coronel PMQR, né? Coronel Gerlatan da cidade de Formiga, que manda aqui este e-mail. A presidência pediu aí para que, caso alguém queira fazer uso da palavra, possa fazer a inscrição. Nós vamos abrir o microfone ali pelo prazo até de três minutos. Vamos fazer aqui pelo menos umas cinco inscrições para a gente já avançar. Já tem aqui o primeiro inscrito. Ah, não, ele fez a pergunta. André Luiz Araújo, investigador. posição quanto às férias prêmio de dois anos. Nós não temos a posição, vou explicar por quê. Tem coisas que foram cobradas e foram cobradas de forma, eu diria, o varejo menor. Quando a gente empreende uma luta de classe, a gente precisa ter pauta e chuta. Experiência nossa de longas datas. Pauta e chuta para quê? Toda vez que nós levávamos, toda vez que nós levávamos, uma pauta de 10, 15 entres para o governo, o governo era esperto, ele pegava a pauta e pensava aquelas questões menores e resolvia, verbo americano, e resolvia, isso aqui eu resolvo. Mas as maiores, que era o maior interesse de toda a classe, que dizia a respeito de toda a classe, o governo embarrigava. Nós levamos as maiores, gente. Então, essa aqui será uma questão que desde o governo do PT nós brigamos arduamente. É uma dívida que tem sim de dois anos que é a média, férias-prêmio, diferença de promoção, pagamento, inclusive, de diário e ajuda de custo, que ainda estão pedentes. Será objeto dessa nova pauta que nós levaremos para o governo. Mas foi por uma questão estratégica. Viu, André Luiz? Viu? Questão estratégica. Primeiro, das macros, porque as macros atendem a todos. As férias-prêmio é de quem aposentou e aí não são todos. Então, é do grupo menor. Mas não deixa de ser uma demanda justa e um direito que o servidor tem. Será objeto da próxima pauta que nós queremos colocar. Esposos e familiares dos PMs e agentes penitenciários e sós educativos. Quer fazer uso da palavra? Pode ficar à vontade aqui, é microfone. É só ajudar ela aí, no microfone aí, para lá. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da comissão, que é o sargento Rodrigues. Boa tarde a todos os deputados da comissão. Boa tarde ao pessoal do plenário, da Assembleia. Meus nobres, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos, em especial ao coronel Mendonça, certo? que ele lutou, hoje ele não está presente. Se não fosse ele, não estaríamos aqui neste momento, abaixo de Deus. E, em especial, também quero agradecer ao sargento Rodrigues, que está nessa luta junto com o deputado coronel Sandro, o Bruno Engler, a todos os deputados. senhores, as esposas e familiares dos PMs pediram para representar neste momento em relação de quê? Que as panelas estão vazias ainda. E esse auxílio e fardamento, como o nobre deputado falou, é mais do que uma obrigação, não é a favor. Certo? Isso aí é igual uma empresa. Quando você está em uma empresa, eles têm que te dar o uniforme, não estão fazendo favor. Então, eles estão querendo tampar o sol com a peneira. e não é isso. E os agentes penitenciários também estão passando por uma luta que eu queria que vocês entendessem. Estão, assim, não só como a PM, os bombeiros estão adoecendo. O nível de adoecimento está altíssimo. Eu queria que vocês tivessem um pouco de atenção em relação ao suicídio que está ocorrendo lá dentro. As esposas dos familiares estão pedindo para vocês terem um pouquinho mais de atenção ao suicídio e à doença mental que está ocorrendo na segurança pública. E também eu quero ressaltar aqui, se vocês me permitirem, eu quero ser bem breve, é que a gente não precisa só de, como eu posso dizer, não precisa só de ficar fazendo aqueles movimentos, a gente precisa de mais união. Certo? vocês aqui estão trazendo assembleia. E isso aí é muito bom, trazer à população o que está ocorrendo. A transparência é fundamental para o povo. A polícia militar, ela é a mais antiga no ramo da segurança pública. Agora, os agentes penitenciários e sódios educativos são os mais novos. Mas isso não quer dizer que eles não vão estar doentes, eles estão carentes. não são regulamentados, nobres deputados, pela Constituição 144, igual o deputado Linco Portela falou em relação à PEC, da Polícia Penal. Vamos lutar, sim. E eu peço o apoio dos nobres deputados aqui em relação a isso. Desde já, eu agradeço a atenção e essa placa que está aqui será entregue ao Coronel Mendonça, certo? Mandamos fazer, ele não está presente, mas eu quero deixar aqui para que todos vejam, será entregue ao Coronel Mendonça, agradecendo a segurança pública, agradecendo pelo nobre trabalho que ele fez em prol. Coronel, não terminou o trabalho, a nossa luta é em prol da segurança toda e o senhor é da segurança ainda. Obrigada por todos. Gostaria a pena só se citasse o nome completo, porque eu chamei Pylor, mas tem que falar o nome completo por causa das notas taquigráficas. Magda Pylor. Ok, obrigado. Obrigada a todos. Obrigado, Magda Pylor. Márcio Araújo, investigador, vai fazer o da palavra, fique à vontade. Boa tarde, senhor presidente, sargento Rodrigues, na pessoa de qual saúdo todos da mesa e todos presentes. Sou Márcio Araújo da Silva, investigador da Polícia Civil de Minas Gerais e diretor do Sindicato Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Muito foi dito, muitas coisas expostas, mas muitas ainda não se foram faladas ou foram esquecidas. Grandes são os problemas que temos ainda a enfrentar. Dentre eles, graças a Deus, o hipisme está se resolvendo, mas o hipisengue. eu, como diretor do interior, na região sul de Minas Gerais, respondendo por dois departamentos, uma abrangência de aproximadamente quase 800 quilômetros. Vejo meus colegas lá precisando de atendimentos, esposa dos colegas gestantes precisando de um pré-natal, precisando dos exames e não conseguem, porque não há o atendimento clínico, médico ou ambulatorial em muitas das unidades conveniadas ao hipisengue lá no interior. Então, é mais uma demanda que eu acho que tem que ser pautada pelos membros dessa casa, porque uma polícia doente é um risco para a sociedade. A polícia é saudável, não. Ela vai trazer a segurança necessária, mas o policial doente é um fator que complica todo o sistema de segurança do Estado. Outra coisa que deixamos de comentar aqui foi a questão que já foi até ajuizada pelo sindicato dos servidores da Polícia Civil, não falo pelas associações da PM, porque não sei se também fazem juiz ou se reivindicaram. Nós estamos aí com atraso de algumas vantagens já há quase três ou quatro anos. O prêmio de produtividade, sargento Rodrigues, o senhor sabe, já ajuizamos. Infelizmente, não sei o que vem acontecendo nas nossas Minas Gerais, que o judiciário não está nos vendo com bons olhos. O governo, o executivo, ele apresenta uma demanda, no outro dia, todos citados, todos impedidos de expressar sua liberdade de forma pacífica e ordeira, mas, quando as entidades de classe apresentam a demanda, o que se tem logo em eliminar é negar-se uma liminar e deixar-se para julgamento de mérito e nós conhecemos o prazo hábil para que essa ação seja processada e, ao final, nós temos aí uma decisão, uma sentença que seja a mais correta e favorável. Então, aproveitando o ensejo para encerrar minha fala, queria agradecer a cada um dos senhores que aí em cima estão, agradecer a todos os colegas da segurança pela luta que temos enfrentado juntos e, com certeza, como já foi dito aqui, engrossa o coro de dizer, a importância da presença dos senhores deputados para que tivéssemos essa conquista. Em nome dos meus filiados do Sul de Minas, agradeço aos senhores deputados, vou nomeá-los, coronel Sandro, muito agradecido, deputado Bruno Engler, sargento Rodrigues, o nosso companheiro o Léo Mota, o delegado Eli Grilo e a deputada Etieta, a doutora Sheila, e dizer para vocês, continuem nessa luta conosco, porque, mais uma vez, vou frisar, uma segurança pública doente é uma bomba relógio na sociedade. Muito obrigado aos senhores, fiquem na paz, Deus vos abençoe. Obrigado, Márcio Araújo. Farei a resposta aqui em relação ao Ipseng, os outros dois deputados estavam lá, também participaram, o doutor Eli Grilo, a delegada Sheila, o deputado Júnior Amaral, o subtenente Gonzaga. A dívida do Ipseng e aí os agentes penitenciários, sócio-cativos e policiais civis que estão lá também no Instituto, ela é bem maior do que em relação ao IPSM. Então, foi isso que eu repassei ontem para o presidente do Sindipol, para a Associação dos Delegados e o Sindepo Minas. Então, vou repetir aqui, o governo também vem avançando no pagamento dessas dívidas, mas o passivo é maior. aí ainda a deficiência é maior no Ipseng em relação a este assunto. Mas também foi objeto da pauta a questão do Ipseng quando colocada lá e o governo nos deu essa resposta ao doutor Otto, que é o secretário de Planejamento e Gestão. A presidência passa a palavra ao senhor Hudson Paixão. Boa tarde, presidente. na pessoa do presidente eu quero cumprimentar toda a bancada de parlamentares. Boa tarde à TV Assembleia que neste momento nos acompanha nos 853 municípios. Boa tarde a todos os companheiros que aqui se fazem presente, tanto os colegas que estão acompanhando a audiência, tanto os colegas que estão aqui trabalhando. Meu nome é Hudson Paixão, alguns já me conhecem aqui pelo fato de estar sempre vindo na comissão. Sou servidor, agente de segurança e sócio-educativo e fiquei muito feliz que uma senhora me antecedeu aqui e lembrou dos agentes de segurança e sócio-educativos, que é uma categoria que compõe a segurança pública e que, infelizmente, companheiros pasmem, poucas pessoas reconhecem a nossa categoria enquanto segurança pública. Então, eu quero agradecer imensamente a figura de Sargento Rodrigues, que sempre apoiou a categoria e hoje fico feliz em saber que podemos contar com mais apoiadores, como o Coronel Sandro, que está aqui de forma incansável, Bruno Engler, que também acompanha o seu trabalho na direita Minas e bebemos na mesma fonte o professor Olavo de Carvalho. Então, eu fico muito feliz em ver que hoje nós estamos ganhando mais visibilidade. Confesso para vocês que, ano passado, eu fiquei muito preocupado. Sargento Rodrigues estava aqui em todas as comissões, no plenário, ele lembra da luta pelo porte de arma e tantas outras coisas que aconteceu e um dos deputados que aqui está presente acompanha o trabalho uma pessoa muito querida que está aqui do meu lado, que é o Siqueira. Ele perguntou, quando nós estávamos no plenário, se nós fazíamos parte da equipe do América, dos torcedores, por causa da camisa verde. Ou seja, porque o companheiro não conhecia os agentes. Eu sei que o senhor fez uma brincadeira, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito preocupado. Então, isso me motivou, deputado Siqueira Júnior, a estar vindo mais à casa e apresentar a nossa categoria para mais deputados. Porque é inadmissível. Se você tem um deputado aqui, é porque esse deputado está aqui para te representar. Ele está aqui para saber qual é a sua categoria, qual que é as suas necessidades. A gente sabe que no estado do tamanho de Minas Gerais é quase impossível eles saberem de todas as coisas. Então, é por isso que nós estamos aqui para apresentar. E, pasmem, senhores, esse ano, eu faço cinco anos, Bruno Engler, que eu estou nessa categoria, e olha o que nós conseguimos em cinco anos, uma carteira funcional. Estou aqui apresentando para vocês uma carteira funcional. se isso não for descaso do governo, se isso não for... Na verdade, eles não acham que nós somos palhaços, eles têm a certeza que nós somos palhaços. Porque carteira funcional, Coronel Santos, isso é obrigação. Quando o senhor assumiu o seu mandato, a primeira coisa que ele te deu foi um crachá. Então, gente, a gente quer mais responsabilidade para tratar com a coisa pública, a gente quer mais responsabilidade do nosso governador que desconhece a importância de uma segurança. inclusive ontem, aos colegas que me atencenderam e aos ouvintes que estão aqui ouvindo, nós ficamos aqui o dia todo. E eu não estava aqui, Bruno Engler, defendendo o sócio-educativo, eu estava aqui acompanhando os vigilantes patrimoniais. Porque com uma canetada, Coronel Sandro e Sargento Rodrigues Pasme, o governador do Estado quer mandar 653 pais e mães de família embora. 653 vigilantes e guardiãs que não estão lá nas escolas estaduais só para resguardar o patrimônio público da escola. Eles estão lá para resguardar os professores, os alunos, o patrimônio público. Ô, gente, cai para nós aqui, não é só santo que está na escola, não. A gente sabe, Coronel Sandro, que dentro de escola tem traficante, tem homicida, tem picareta. Então, se o governador, aqui eu peço a licença para falar sobre essa pauta que muito me preocupou, porque também faz parte da segurança. Se o governador levar adiante com isso, ele pode ter certeza que não vai ser só a mão que vai sujar de sangue, através de uma canetada, mas vai ser o corpo todo. Porque se a gente não levar a segurança como uma coisa séria, eu não sei o que será de nós. E, para finalizar a minha fala aqui, deputados, é uma coisa imprecedível. Segurança não se brinca e não se economiza. E o governador está querendo economizar com segurança. Graças a Deus, Coronel Sandro, ele não aconteceu e não vai acontecer, se Deus quiser, um desastre de Suzana aqui em Minas Gerais. Mas, se isso for levado a cabo e a rabo, não tenha dúvida, amigos, que não foi por causa que nós estivemos aqui lutando em pró-eles. Mas pode acontecer porque o governador está dando carta branca para a criminalidade. Eu agradeço a oportunidade e reforço. Por favor, companheiros parlamentares, conheçam o sócio educativo. Nós não estamos aguentando mais. Sargento Rodrigues, os companheiros estão sendo mandados embora porque o contrato está acabando. E aí, o que o governador está fazendo, sargento? Braço cruzado. Nós já não temos mais composição de mão de obra. O que nós vamos fazer se os colegas continuassem sendo mandados embora, Siqueira? Continuar trabalhando, colegas vão ser afastados devido ao fato que vão pegar testado psicológico. E aí? Gente, nós não estamos cuidando de menorzinho. Simplesinho não. Nós estamos cuidando de bandido. Só muda a nomenclatura. Então, que isso aqui seja falado e que possa ser levado a sério. Que Deus abençoe a todos. Eu não tenho dúvida que a segurança está caminhando a passos longos e eu não tenho dúvida também que depois dessa fala o sistema de segurança sócio-educativo vai ser levado mais a sério e vai querer ser mais conhecido pelos parlamentares dessa casa, que são 77. Mas aqui eu só estou vendo três aqui na bancada e um aqui sentado no meu lado esquerdo. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Comentei aqui, viu, Alencar? Depois que fui chamar de Wellington, não tem problema se você chamar de Siqueira também, não, né? Bom que você lembra, né? Alencar da Silveira, Júnior. O Hudson, em algum momento, a gente chamou você de Siqueira. Mas foi bom, viu, porque ele me chamou aqui durante a posse, na tomada da posse, me chamou de Wellington. E ele tem 20 anos que ele está aqui exercendo mandato comigo. Ele está no sétimo mandato e eu estou no sexto. Acabou me chamando de Wellington aqui. E eu tive que aguardar ele chamar o nome correto, né, Guaranel Santos? Para depois tomar a posse. Como é que eu vou tomar a posse com o nome errado? Não tem jeito, né? Estou aqui com um e-mail da Comissão de Esposas, da Ivanete Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, boa tarde. Em nome de nossa Comissão de Esposas, venho por meio desta mensagem agradecer o nobre deputado pelo espaço aberto a nós, esposas, na audiência pública do dia 29 de março, diante desse avanço alcançado pelos nobres deputados e as associações com o governo. Entendemos que é preciso confiar e aguardar os resultados. Agradecemos muito a oportunidade nos dada. Foi muito importante para nós o apoio do senhor. Muito obrigado. Comissão de Esposas Ivanete Rodrigues. Então, a Ivanete, que esteve conosco participando, juntamente com as demais esposas, fez um registro aqui por escrito, agradecendo aos deputados pela intermediação política que fora feita. A presidência passa a palavra ao deputado Coronel Sando para as suas considerações finais. Caro presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputado Bruno Engler, presidentes de associações, representantes das esposas de militares, convidados em geral aqui da Polícia Militar, Polícia Civil, agentes penitenciários, agentes sócio-educativos e vigilantes que também estejam aqui. Essa nossa audiência pública, hoje, alguns até mencionaram aqui que ela estava um pouco esvaziada, mas não é por falta de interesse, não foi. É porque nós concluímos um processo de negociação em que, antes dessa conclusão, o programado era realizar essa audiência pública no endereço lá do Palácio Tiradentes, não necessariamente lá no Palácio Tiradentes, na via pública, inclusive, se fosse o caso. só que as negociações evoluíram bem e, após essa negociação com o governo, houve uma reunião na parte da tarde com representantes de associações da Polícia Militar, Polícia Civil, de todos os segmentos envolvidos, Corpo de Bombeiros, e nós, houve um acordo de que, e houve um consenso de que a gente avançou muito e que aquele era o momento de a gente dar o crédito para o governo. Tivemos algumas reivindicações atendidas e duas principais que ficou aberta a possibilidade de diálogo para que a gente construa o ambiente adequado para que elas sejam atendidas. Então, feito isso, foi desmobilizada a manifestação que estaria prevista para a cidade administrativa também, simultaneamente à realização da audiência pública e a audiência pública não foi cancelada, ela foi transferida aqui para o ambiente da Assembleia Legislativa. E nós comunicamos a todos os militares do interior que viriam em grande número a essa capital na data de hoje de que não havia necessidade que guardássemos nossas forças para momentos posteriores que seriam muito necessárias. Então, essa é a razão, acredito, de termos aqui um comparecimento reduzido do nosso pessoal. Bom, feito esse registro, quero agradecer a presença de todos, agradecer principalmente o presidente da comissão pela realização da audiência, lembrar que eu sempre defendo segurança pública em primeiro lugar, porque ambiente seguro é palco para que tudo de melhor aconteça, tudo vai florescer se o ambiente está seguro. aí os negócios aumentam, as escolas começam a trabalhar melhor, a segurança nas escolas melhora, os empresários investem, as pessoas têm tranquilidade para sair às ruas, enfim, por isso é que nós damos muita importância à segurança pública, não só pelo fato de nós sermos da categoria, nós sermos da classe, não, mesmo que não fosse, está aqui o Bruno que não é, mas ele também tem a mesma crença, se a gente resolve a segurança pública é a plataforma ideal para que tudo se encaixe no Estado e corra bem. Então, presidente, muito obrigado, parabéns mais uma vez, parabéns Bruno, parabéns todos os deputados que se envolveram conosco nesse processo de negociação e de realização dessas atividades e parabéns aos nossos militares, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, aos nossos valorosos policiais civis, agentes prisionais, agentes socioeducativos, parabéns a todos nós e principalmente às nossas mulheres que sempre estiveram aos nossos lados, ao nosso lado, cuidando para que a gente, mesmo com toda a dificuldade, a gente fique bem para poder trabalhar e continuar vivendo. Um abraço para todos, tenha uma boa tarde, muito obrigado. Obrigado, Coronel Sando, eu passo a palavra ao deputado Bruno Engler. Obrigado, acho que a audiência aqui foi muito boa, muito produtiva e eu quero pontuar algumas coisas que eu tiro desse nosso encontro. De início, adereçar a questão aqui dos agentes socioeducativos, sabe por que que agentes socioeducativos não é visto como agentes de segurança pública? Porque tem uma força enorme de gente que não presta para dizer que menor infrator não é bandido, menor infrator é criança, é jovem, é gente que não sabe o que está fazendo, eles ficam o tempo inteiro tentando passar pano para marginalzinho, tentando dizer reduzir a maioridade penal é criminalizar a juventude. Ora, quem toma conta de criança é babá, não é agente de segurança. Só que agora a gente tem um presidente e temos aqui também deputados que antes o Rodrigo ficava meio sozinho aqui dentro que sabem que menor infrator é bandido, que o marginal de 16, 17 anos que mata, estupra, sequestra, pratica latrocínio é bandido, não é criancinha inocente. E quem toma conta de bandido é agente de segurança pública, assim como os agentes penitenciários são os agentes socioeducativos. Eu não vou voltar na questão da negociação, acho que isso ficou muito esclarecido o que a gente conseguiu até agora, vamos buscar conseguir mais, o diálogo com o governo está aberto, eu quero pontuar aqui que nessa casa, toda vez que eu converso com o sargento Rodrigues eu tenho a aula do tanto que o Pimentel era bandido, é bandido, porque enquanto cidadão eu já sabia que aquele terrorista não prestava, mas aqui nessa casa a gente vai tendo mais e mais informações das canalices e quanto a CPI que a vossa excelência mencionou, se for apresentar pode contar com a minha assinatura e faço questão de ser membro, a hora do Pimentel vai chegar como foi bem dito e ele precisa sim pagar pelos seus crimes, já é réu por lavagem de dinheiro, já é alvo de diversas ações porque ele também é bandido e é um dos grandes responsáveis, se não o maior responsável pela crise que o nosso Estado sofre e que agora a gente está tentando sair dessa crise, eu acho muito curioso, o pessoal do PT bate no peito para dizer que defende o servidor, mas na hora de desviar recurso do IPSM o governador do PT estava desviando o recurso do IPSM, então a gente precisa sim tratar desse assunto, não tem que ter vergonha de falar não, tem que mostrar que as ações desse canalha não passaram desapercebidas por essa casa e que nós estamos atentos a tudo que ocorre no governo de Minas Gerais, mas independente disso, como o sargento bem pontuou, a gente não pode negociar com ex-governador, graças a Deus ex-governador, então a gente busca junto ao atual governador a solução para esses problemas e esperamos ter mais avanços para dar a resposta que os servidores da segurança pública precisam. Obrigado, deputado Bruno Engler. Eu gostaria ainda de informar aos colegas deputados que durante as nossas diversas batalhas que travamos aqui, eu cheguei a aportar requerimentos aqui na comissão que foram aprovados e encaminhados à Defensoria Pública e ao Ministério Público de Minas Gerais solicitando que as duas instituições apresentassem, fizessem a propositura de ação civil pública cobrando o fim do parcelamento e a reposição da perda inflacionária. Estão aqui cópias dos dois requerimentos de 2010. Outro requerimento também de 5 de 12 de 2017 pedindo ao Ministério Público a propositura de ação civil pública para cobrar a responsabilidade penal e cível do governador, do ex-governador Fernando Pimentel pelo não reparsa, pelo desvio criminoso, a retenção de verbas públicas da forma que eles faziam com IPSENG e IPSM, existe um tipo penal próprio para isso que é o artigo 315. Se vocês pegaram o Google aí no celular e colocar artigo 315 do Código Penal, vocês vão certificar que é dar à destinação diversas às rendas públicas daquelas previstas em lei. Então a lei falava, olha, eu desconto tanto por cento do coronel Sandro, mas contribuo com tanto. Essa verba que não foi para o cofre do IPSM e do IPSENG enquadra perfeitamente nesse tipo penal. Foi esse tipo penal que nós enquadramos o ex-governador Eduardo Zeredo quando aqui propôs a CPI do IPSM logo após no governo de Itamar Franco. Então é o tipo penal artigo 315. Dar à destinação diversa as rendas públicas daquelas previstas em lei. Então esse crime Pimentel não tem como fugir dele. E aí, inclusive, a CPI certamente poderia. O bom da CPI é porque você tem condições de ouvir as outras pessoas que lá passaram. E que secretário de fazenda, gestão, o próprio ex-governador, que pode ser convocado e inquirido como, inclusive, convocado como indiciado para ser sabatinado. Então, apenas para vocês tomarem conhecimento. Agora, eu solicitei à nossa consultoria que elaborasse 15 dias de antecedência a essa audiência pública um requerimento que contém 10 laudas, aqui fundamentando toda a ação civil pública que o Ministério Público ainda está omisso e ainda não propôs. Deste mesmo requerimento. Só que agora foram coletadas todas aquelas decisões que nós chamamos dos tribunais superiores, do STF e STJ, com decisões que deveriam OMP, que é fiscal da lei, fazer a propositura. Qual objeto? Pagamento integral do Deste terceiro e reposição de perda inflacionária. Hoje, mesmo contando aqui com a presença do deputado Bruno Engler e com o deputado Coronel Sando, nós não temos coro para votação nesse momento. O requerimento, esses requerimentos, serão votados na próxima audiência pública. Um outro requerimento que é preciso dar conhecimento a vocês, eu já solicitei aqui o doutor Matheus, o consultor, está elaborando, para que seja comunicado o inteiro teor da pauta aos juízes da vara de fazenda estadual, todos eles comunicando que foi objeto de tratativas com o governo pelos deputados, tais, 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 tais deputados, para que os juízes tomem conhecimento da intermediação da comissão de segurança pública e dos deputados federais estaduais, para que eles saibam que a comissão está atenta, para que não venham amanhã, né, tomar decisões absurdas, como tomou o juiz da quarta vara da fazenda pública quando determinou o uso de força física. Volto a repetir, aqueles que são operadores do direito sabem exatamente, extrapetita, não estava no pedido da AGE, o juiz deu para mais o que ele não pode de ofício. é regra processual, o juiz não pode de ofício, ele fez por conta própria, o advogado-geral do Estado não pediu e ele concedeu determinando o uso da força física. Mas, algumas excelências esquecem que o salário dele está em dia, que ele está recebendo auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio livro. O que é auxílio livro, deputado? é 50% do vencimento de um juiz, um promotor, um procurador, um desembargador, que é pago para todos os membros, não servidores, quando a gente fala membro, a gente está se referindo aos membros do poder, do MP, do judiciário, uma vez pago por ano. Um auxílio moradia de R$ 4.700 todo mês, um auxílio saúde de R$ 3.500 por mês, tudo isso é pago. Então, muitas vezes, é fácil para quem está pegando a caneta e pedindo a punição ou decidindo pela punição, esquecer que o dele mesmo está completamente em dia. Não tem problema, dois meses de férias de prêmio por ano que podem ser vendidas e estão sendo vendidas, basta saber que a denúncia que o jornal Estadão trouxe a público que em fevereiro a magistrada recebeu em Minas Gerais R$ 307 mil no seu vencimento relativo a fevereiro. Então, muitas vezes, para essas autoridades é muito simples dar uma canetada e falar, olha, o presidente da Áspera vai pagar com R$ 100 mil de multa, o presidente do Sindipol, que aqui se encontra, do Centro Social dos Cabos e Soldados, da APMN, da Associação dos Delegados, do Sindepo Minas. Será que a pessoa, quando vai tomar essa decisão, lembra que o que esses servidores estão reivindicando são os direitos deles? e quem está violando a lei é o Estado? Não é o servidor? É o Estado que está desobedecendo os ditames constitucionais? Porque qualquer um dos senhores que deram uma olhadinha no artigo 37, inciso 10, verá que a revisão geral é assegurada a todos os servidores. Asegurada. Será assegurada. Não fala poderá, não. Por que o constituinte colocou esse dispositivo? Para quem não é estudante de direito, eu explico. É como se fosse um gatilho para recompor a inflação, já que o servidor público não tem essa tratativa igual o regime seletista. Então, o constituinte foi e colocou, olha, esse dispositivo é reposição de perda inflacionária. É como se fosse um gatilho para manter o poder de compra dos servidores. Mas tudo isso está muito bem abarcado aqui neste requerimento que nós votaremos de dez laudas. Mais uma vez, nós vamos aprovar. E eu quero aqui, Zé Maria, Éder, contar com o apoio de vocês, porque depois de aprovado, eu vou pedir uma agenda ao Procurador-Geral de Justiça para a Comissão de Segurança Pública. E eu gostaria, Coronel Santos, que o senhor estivesse conosco também, a Delegada Cheira, o deputado Alegrilo, para a Comissão de Segurança Pública e associações e sindicatos da Segurança Pública. Mas, dessa vez, pelo amor de Deus, Zé Maria, só os presidentes. Para não acontecer o que aconteceu na reunião de ontem, que a coisa acabou tomando uma dimensão e acaba atrapalhando as nossas tratativas. Os presidentes das associações, os membros da Comissão de Segurança Pública, mais os demais colegas deputados que aqui se encontram participando, para entregarmos esse requerimento para que o procurador geral de justiça entenda que nós estamos de olho e acompanhando. Gente, muitas vezes um gesto desse é para a pessoa entender, olha, nós estamos te fiscalizando, porque deputado, vou começar por nós, viu, deputados, senadores, prefeitos, governadores, promotores, procuradores, juízes, embargadores, tem que ser fiscalizados pelo cidadão, sim. Não adianta que ela fale assim, não, mas eu sou ministro do STF. Você é servidor público. Você não é tão deuses do Olimpo como você imagina na sua cabeça, não. Não fique aprisionado nessa lenda que você é deus do Olimpo, não. Deputado é servidor público. Ele pode até ter, em termos de nomenclatura, uma diferença chamada de membro de poder em termos burocráticos da Constituição que foi colocada ali no texto constitucional. Mas ele é servidor público. Nós estamos aqui para servir. No caso nosso, para servir, ser voz e cidadão, poder e voz do cidadão, para apresentar bons projetos, para fiscalizar, para cumprir a nossa missão. O promotor, o procurador, o juiz embargador também tem que prestar, sim, prestar informações, esclarecimento, sim. Não tem essa para não, eu sou desembargador, eu não, não. Não, não é. Não é deus, não. Juízo supremo não é deus, não. Ministro não é deus, não. Ministro de Estado, secretário de Estado, prefeito, vereadores, prefeitos, nós somos servidores públicos. Mas tem muita gente que acha que não, Zé Maria. Tem muita gente que acha que não. Por isso que nas escolas de direito, e quem já frequentou sabe, 50% acha e os outros 50% têm certeza. É isso, deputado Bruno Lênin? É isso mesmo. Só antes de encerrar, corroborar a fala de vossa excelência, que nós somos servidores públicos, a gente está aqui para servir e representar o povo de Minas Gerais e não só nós, todos os funcionários públicos, às vezes, membros do Poder Judiciário ou de outras esferas do Poder Público acham que não devem satisfações a ninguém, devem sim satisfações ao povo de Minas Gerais e do Brasil. E só apontar aqui que eu já tinha feito a minha fala, mas enquanto o senhor falava eu pensei que é muito irônico o Estado que não paga querer inventar uma multa de 100 mil. Se ao menos estivesse pagando o que deve para essas pessoas, aí poderia começar a pensar em cobrar alguma coisa. Agora, não pagar o salário e querer cobrar 100 mil é rir para não chorar. É uma ironia sem tamanho. Exatamente isso, Bruno. Aqui é o exemplo que nós podemos pegar aqui. Você tem uma empregada, a sua secretária do lar, deixa de pagar a sua empregada e ela vai lá no Poder Judiciário. É o mesmo Poder Judiciário que fez isso com as entidades. Não é diferente. É o mesmo Poder Judiciário. O Sindipal foi multado em 500 mil reais. Não, a pessoa física, José Maria de Paula, multado em 500 mil. Mas não recebe o dinheiro. Está vendo, Alencar? Como é que funciona as coisas? É. Presidência, mais uma vez, agradeço a participação de todos os senhores e as senhoras aqui presentes. é muito importante. Muitas vezes a pessoa fala ah, mas não vou lá, não. Mas aqui a gente aprende com vocês, vocês recebem informações valiosas aqui dos deputados, daqueles que também fizeram diversas intervenções, dos presidentes de associações, e vocês têm a oportunidade, através da TV Assembleia, também de transmitir a mensagem de vocês, que é muito importante. Então, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer a presença de todos e das nossas colegas também aqui, as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento, agradecer a presença de cada presidente de associação e sindicato que aqui veio. O requerimento, Adeilton, já está subscrito. Segunda-feira, nós teremos audiência pública aqui da Comissão de Segurança Pública, atendendo a requerimento do Coronel Henrique, e certamente tentaremos aprovar na segunda-feira. Se isso não ocorrer, na terça-feira, nós aprovamos na região ordinária todos os requerimentos que aqui foram por mim já mencionados. Agradecer a Deus por nos permitir realizar mais essa audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoca os membros para a reunião extraordinária de segunda-feira e reunião ordinária e extraordinária de terça-feira. Determino a lavatura da ata e encerro o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e que todos vá com Deus.